Bora pessoal, bora pessoal, bora pessoal, bora pessoal Willis, bora pessoal Johnson, bora pessoal Willis Vamos pra live do mercadinho, hoje a gente falha essa bodega Estou sentindo que vamos falir essa bodega Vamos falir essa bodega, vamos falir esse mercado do carritos Hoje vamos falir, estou sentindo, estou sentindo as minhas forças indo embora Hoje vamos falir esse mercadinho pessoal, esse jogo do cara Caralho, todo mundo está jogando, está desgraça, eu não aguento mais E essa, até é louco, se vim todo dia uma manhãzinha dessa aqui, hã, hã Até é louco, nove real, toma minha senhora, até é louco, ai minha senhora, só tarada Nossa Não sei por que você está meio mancando aí, não sei não, hein, que isso cara, que isso O que aconteceu, me conte Me conte demais Opa, tranquilo senhor Passar no dinheiro, ó, isso aqui é o cheio da grana E aí senhor, você está indo trabalhar onde, velho, em segurança? Segurando, ó galera, estamos indo bem, hein Fala pai de três, como você está seu pichuruco, fala com nós, pai de três Começamos livezinha, pai de três Bora pai de três, bora pai de três, pai de quatro, pai de cinco, pai de seis Hoje nós falha o mercado, velho Comecei do zero esse mercado, essa bodega aqui ó Vamos falir esse caraio, hoje E... E... Movimento aqui, está gostoso, hein Que louco Olá moça, solteira, hein Você usa algum tipo de coisas, opa, tem que usar o cartão aqui Algum silicone Ó, outra aqui, ó. Pega a Mary Jane azul aqui, mano. Que? Tá muito caro? O que que tá caro? Tá barato, velho. Tá barato demais. Isso é louco. Esse aqui é empresário, mano. Ele nem vê o preço. Tá ligado? Só passa. Essa lojinha não cresce não, velho. Mano, eu consegui falir, meu. Eu comecei do zero, mano. Eu decidi, mano, que agora eu vou crescer, entendeu? Eu fali o meu mercado, só que agora eu vou crescer, cara. Tô sentindo que eu vou crescer, entendeu, Bide3? Assim que funciona, cara. Hoje eu tô sentindo. Eu abri o meu mercado hoje, nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira eu falei, mano, o meu mercado, mano. Entendeu? É hoje, é hoje. Olha aí, ó. Esse tiozinho de suéter já vai comprar tudo, ó. Ele já vai chegar comprando tudo, olha. Esse cara, velho, esse cara que usa suéter tem muito dinheiro. Fala, Drago. Caraca, mentira, mano. Caraca, eu sou seu fã, mano. Um café. Ô, mano, que isso, mano. É o cara mesmo, mano? Ô, ô, mano. Olha o Draco aí, velho. Mentira que é tu mesmo, mano. É tu mesmo? Um café. Caraca, meu irmão. Ô, já é muito bem-vindo, hein, mano. Caraca, mano. Tamo junto, seu cheiroso. Já é muito bem-vindo, hein, meu brother. Caraca, mano. Que massa. Fala, DG Ornella. Como você tá, lindão? Ô, mano. Prazerzão mesmo ter você aí, mano. Só de boa, só na pra. Jogou o Joguinho no Mercado? Já, ô, Draco. Eu vi que você tá jogando nos Fortnite agora também, mano. Tá aí, mano. Dá ali joguinho, mano. Agora você vai fazer parte dos gamers, cara. Agora você tem que falar um café no Fortnite. Cada um que você derruba no Fortnite. Fala, Ricardinho. Como você tá, seu cheiroso? Sim, tá massa. Ô, tem mais que umas play aí, ô, Draculazão. Nós joga também, só que nós não é bom, não. Nós é ruim pra caramba, Draco. E precisar de ajuda, ô, Draco? Tipo, fazer a arte do canal seu aí, mano. Chama a nós, mano. A gente te ajuda lá, velho. Vai ser um prazer, meu brother. Chama a nós. Um café? Você é louco, mano. Eu assisti direto as lives lá do café, mano. Um café? Um café? Fala, Giovanni. É muito bem-vindo, mano. Só de boa, velho. E o Fortnitezinho é legal, mano. E aí, tá gostando de jogar as play aí? Você já jogava antes ou não? Eu lembro que uma vez, quando você fazia as lives de NPC, você falou mesmo que ia jogar, mano. Ia começar a jogar, tá ligado? É massa, mano. É massa, velho. É da hora você jogar, fazer amizade com a galera aí também. Jogar com a galera é da hora. Nunca cresce, Melói. Eu tinha um pai de três. Tá melhor aí, Ricardinho? Boa, Ricardinho. Olha aí, Ricardinho. Olha quem tá aí, mano. Você conhece um café aí, mano? O Drácula, mano. O cara tá na minha live. Humilde pra caramba, mano. Você é louco. Olha o Lima Júnior. Lima Júnior. Lima May. Eu jogava, só que eu não fazia live de... É, sim. É, eu lembro. Eu lembro que você aí começou a dar ideia pra galera, né? Ó, viu que eu acompanho essa live? Ô, Marco, olha quem tá aí, mano. Olha quem tá aí na minha live, hein, mano. O Drácula, mano. Lembra dele, mano? Um café? Um café? Um café? Bixi, mano. Como que você não cansava de falar, hein, mano? Galera, o diabo, hein, mano? Meu Deus. Tão me dando dedada. Olha o tanto que ela fez na aula de troco, velho. Esse joguinho que é legal se jogar, mano. É ele, velho. É ele, mano. É ele aí, ó. O São Drácula, mano. É ele, velho. É o próprio, cara. O homem. Como você tá? Dois, quatro, quatro. Já é muito bem-vindo, Lima. Você é muito bem-vindo, meu irmão. De onde você ia falar pra nós, mano? Agora o Drácula começou a fazer as livesinhas de jogo aí também, mano. Entrou aí pra área gamer. Agora vai falar. Um café? Um controle? Mano, você é doido, hein, velho? Ô, você saía da live cansadão, de certo, né, mano? Você tá doido, mano? Cadê? Deixa eu comprar umas coisinhas. Tá acabando minhas coisas, curioso. Tá acabando. Ó, Mary Jane. Mary Jane Watson, do Camila Azul, hein. Aqui, ó. Um café? Tem que comprar café aqui pra minha loja. Tem que comprar uns cafés aqui. Sim, fazia de seis a sete horas de live. Tá, pega, mano. Bichinho, é brabo, velho. Eu via, mano. Eu via. Todas as lives, mano. Caraca, mano. Eu faço três horas de live aqui e já tô morrendo. Três horinhas de live e já tô... Cê é louco, mano. E ainda mais se... Mano, toda hora, né, tinha que coisar o presente, né, mano? Cê é louco. Puxado, mano. Puxado. Cada live... Nossa, cara, minha tela tá piscando toda hora aqui. Cada live fazia, ficava uns dez dias sem dormir de tanto café. Exatamente, mano. Bem isso mesmo, velho. Bem isso mesmo, Maca. Cê é louco, velho. Cê tá doido, né? Tô me dando dedada. Certo, era cansativo pra caramba, né, mano? Agora, mano, o bom é que você fez ser o público, né, mano? Galera fiel. Você, eu vi que nas lives de Fortnite tem uma galera boa também, mano. Isso é bom, mano. O negócio é não parar, né, velho? Tipo, não deixar... Você não aproveitou só o hype, entendeu? Tipo, ah, fiz ali... Porque muita gente fez isso, mano. Aqui na live pediram em fazer também, porque eu tenho fantasia de Pikachu, de Homem-Aranha aqui. Eu ia fazer isso. Só que eu falei, mano, ah, não é meu estilo, né, mano? Sei lá, eu não fiz, mano. Mas você foi esperto, mano. Você aproveitou o hype, fez... Né, você fez o seu público. O seu público tá te acompanhando. Isso é muito bom, velho. Eita, sete horas de live de NPC. Deve ser... Você é louco, mano. Eu faço três horas de game aqui e eu tô morrendo. Fala, Willzão. Você que fez a arte da sua live... Sim, sou eu mesmo, hein, o Scarpelli. Precisa de ajuda, hein, mano? Eu até falei pro Draco, hein, mano? Precisa, gurizada. Contrata nós aí que estamos precisando trampar, hein, gurizada. A arte, os desenhos, aquele desenho lá de baixo, lá, ó. Nós que faz. Tô me dando desidada. Essa face cam, tudinho, galera. A gente que faz, mano. Precisa aí de trampo aí, ó. Chama lá no PV, fazer um precinho top. Só falar que conhece o canal e já era. Fala, Robertinho. Roberto, como você tá, né, não? O Ed aqui rolou com o Mercadinho. Eu falei, cara. Eu não sei, mano. Eu não consigo ser um bom mercado. Eu não sei ter um mercado. Fala, Lezinha. Boa noite, Alê. Como você tá? Como que nós contratamos? Chama no PV aí, Willzão. Chama aí, mano. Vou fazer um preço top pra você, mano. Ontem, ontem eu peguei um serviço, mano, do Tuga. Do Tininica, que faz live também. Ele é português. De Portugal. Ah, vai, mesmo. Aí ele... Aí ele pediu pra mim fazer as artes dele também. E como você tá, Robertão? Eu comecei do zero, Robertão. Eu tinha falido, mano. Eu comprei só chocopique, mano. Eu comprei um monte de chocopique, velho. E fali o meu mercado, mano. O povo duvidou de mim. Eu comprei só desses daqui, ó. E fali, mano. Não foi dessa vez. Galera, a gente tá ondo também no YouTube, tá? Quem puder daquela força lá na vermelhinha. Se inscreve lá, guris, no nosso canal. Deixa aberto a live pra ajudar, que ajuda demais. Valeu, Rashid. Obrigado por seguir, hein? Não, desculpa. Agora que eu ouvi, Rashidzão. Deixa bem-vindo, meu cupado. Como você tá, Rashid? Rashidzão. Mano, mas que massa, hein, mano. Um café vem na minha live, mano. Que isso? Mano, tá me sentindo famoso. Oxi. Do nada coloquei. Oxi, que delícia. Do nada um café na minha live, mano. Não tô acreditando, mano. Valeu, valeu. É pra deixar no YouTube aí também, aberto. Fala, Luiz Felipe. Como você tá, mano? Claro que não, mano. O pai manja, mano. O pai manja. O pai é o melhor mercadista. Daqui a pouco eu tô trabalhando até não tacadão. Se as lives não dá certo, eu vou ir pra tacadão. Vou lá pra tacadão, mano. Fazer live, tá ligado? O Drácula. Ô, conhece o Drácula, ô, Luiz Felipe? Tá aí, mano, na live, hein, mano. Do um café, mano. Cara humilde, hein. Daqui jogando já parece um NPC. Fazendo live de NPC. E vem isso, né, mano. Eu já pareço um NPC em live, né, mano. Aí se eu fizesse live de NPC, eu ia ficar o duplo NPC, mano. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Como que você tá, Luiz Felipe? Tá de boa, mano? Tá na paz? Vou mentir não, mano. Mas a gente riu muito do Drácula. Não, cê é louco, velho. Eu rachei demais, mano. Caraca, mano. Não, mano. Mas, mano, tinha vários, velho. Tinha vários, mano. Tinha uns que, meu Deus, cara. Dava até, velho. Falava, pô. Os caras, mano, faziam e desfaziam, né, marca? Cê é louco, mano. Mas cê tá doido. Não, e aquele... Cadê ele? Tá aí ainda ou ele vazou? Mano, será que aquele caixão dele é de verdade mesmo, velho? Demos muito em bop. Cê tá maluco, velho. Valeu, Andersonzão. Merda, compartilha live, mano. Cadê o Robertão? Tá aí, Robertão? Tá bem, Robertão? Como que tá as coisas, mano? Mano, tu nem me falou ontem que não ia mais jogar... Eu falei que não ia jogar mais no mercado? Eu falei, cara? Eu? Mano, eu não tenho outro jogo. Não, na verdade, tem, mano, um monte de jogo. Tão me dando detalhe. Só que eu não sei, mano. Eu tô 100 anos pra jogar, mano, esse bagulho. Mano, ninguém vai entrar na minha loja, não, velho? Vem aqui, senhor. Senhor, por favor, senhor, entra no meu mercado. Por favor. Nossa, acho que ele ia passar reto, né? Dá uma bica nele aqui pra ele entrar aqui, mano. Dá uma voadora de dois pés nele, velho. Eu acho que essa galera dos NPCs colocaram o TikTok no mundo das lives, velho. Sim, velho. Os caras do NPCs divulgou muito. Eles que te fizeram muita gente... Até muita gente entrar no ramo de live. Porque tinha muita gente que nem fazia live, né, mano? Era mais live de game, de batalha, né? Aí os caras fizeram um novo modo, né, mano? É... Cadê a Jack? Fala, Jack, tá aí? Cadê a Lezinha? Tá aí, Lezinha? Jogo tem... Ai, caralho, esqueci de tirar essa rosca do caramba, velho. Ai, tem que ser, né? Tem que ser. Ué, trocou de fotinho de novo, Ale? Ale troca mais de foto do que de cueca, bicho. Tá doido, né? Tá doido de churua, quer. Churua, quer. Ó, começaram a comprar meus olhos, hein? Começaram a comprar meus... Obrigado, Mary Jane. Manda um abraço lá pro Peter. Peter Johnson. Ó, o Peter, mano. Ó, brinca com o Miranha, mano. Balangando teia de noite com a Mary Jane. Ó lá, a Mary Jane tá até dando uma cambaleada, ó. Tô até... Tô achando que o Peter deu uma balangada de teia violenta, hein? Ó lá. O bichão tá até meio manquinha, velho. Esse caixa é facinho de roubar. Que isso, o que é aqui? Ô, corintiana. Tá de olho no meu caixa, velho? Tira o zóia que tem câmera. Que tem câmera. A gente é... A gente é... Como tu fala, cara? É isso que você quer falar. Não deve ser no... É, se fosse no Brasil, né? Tá ligado? Eu posso sair. Posso ir lá na esquina, de boas. Tô me dando detalhe. E meus clientes é tão educados que eles esperam eu vir. Pode ver. Jogo tem a lista de jogo que tu dropou, é grande. Não, então. Tem muitos jogos. Só que, mano... Sei lá, eu tava falando isso com o Maka hoje, mano. Antes de abrir a live. Cara, não tem um jogo que me prenda, tá ligado? Tipo um joguinho, tipo, legal, sei lá. Que eu vou ficar a hora jogando aí com vocês. Trocando ideia. Igual Elden Ring. Elden Ring é um jogo que me prende, velho. Só que também, sei lá, né, velho. Tô querendo jogar DLC dele. Tem que terminar de zerar ele, velho. E como você tá, Jack? Tá bem, Jack? Não é teu nome mesmo, Jack? Não é Jack. Como que é teu nome no coisa lá? No YouTube lá? Agora esqueci o nome dela no YouTube. Tô com preconceito com o Corim. Já vou deixar de seguir, mano. Vícia, cara, velho. Não manda essa rosca, velho. Sua filha da mãe. Show de rosca, né? Só pra ficar mandando aí, né, velho? Sua filha da mãe. Sua filha... Oxe, o que aconteceu? Você pode pegar... Ah, tá. Achei que tinha... É Priscila, exatamente. Priscila. Priscilinha. Aí eu falei... Vé, eu quase não abri live, velho. Quase não abri live. Aí eu falei... Ah, vou abrir. Vou jogar o joguinho no mercado. Eita, cara, isso aqui é baixo... Mano. Mano, e esse baixinho bombado aqui? Ó o tamanho dele, velho. Mano, eu consigo ver... Mano, eu consigo ver a cabeça dele. Lá, ele mil vezes. Pera aí. Eu consigo ver a calvície dele. Olha isso, mano. Ó o tamanho dele. Meu amigo. Compra farinha aqui, meu amigo. Pra você comer. Pra você crescer, meu compadre. Que isso? Olha o tamanho dele. Olha o imposto. Ih, olha o que, ó. Caralho, bichinho pequeno. Virando uma desgrama. Ó, o sol tá batendo na minha cara. Tem que comprar uma curtindo aqui. Esse NPC é pastor da universidade. Mano, pior que parece mesmo, hein? Eita, pegou o Silas Malafaia aqui. Ó, pancudão. Olha lá. Pega o homem. Pega o homem. Pega o homem. Ô, cara. Ó, esse que comprou farinha, hein? Hoje vai ter bolo, né, meu compadre? Hoje vai ter bolinho, né? Tem bolo hoje, né? Tem bolo. Eita, moça. Olha que tarada, mano. Já vem me dando um cheirão no cangote, cara. Olha que danada. Vai passar no dinheiro? Opa. Essa mulher tem grana, velho. Mãe tem grana. Ó lá. Vem o pastor do Universal de novo lá. Isso aqui é da Assembleia de Deus, ó. Certeza. É o Bolsonaro? Mano, é o Bolsonaro, velho. Eu não acredito. O Bolsonaro tá na minha loja, mano. Olha a foto. Tá ok? Passa tua porra aí logo. Eita porra. Tá bravo comigo, velho? Ó o Bolsonaro, caralho. Passa no dinheiro, ó. Dois anos inteiros, hein, velho? Tome. Vamos lá, minha Virginia Azul. Mulher Smurf. É, comprar uma nova licença de produto. Ah, tem que comprar uma nova licença de produto. Como que compra mesmo? Como que compra esse Brignel, isso aqui? Pô, é 200 pila, velho. Valeu, aleluia. Eu compartilhei a live. Você viu o que rolou com o Greg e todo mundo... Aham, eu ouvi, velho. Caraca, você vê. Mano, você vê, ó. Isso que eu falo. O brasileiro, velho. O brasileiro, ele tem um... Não só o brasileiro. O ser humano, ele tem um poder muito grande, mano. O ser humano, ele tem um poder muito grande. Tipo, alavancar qualquer pessoa. Mano, se... Ó, por exemplo. Se chegar um monte de gente aqui na minha live. Se todo mundo que vem aqui na live. Tem 12 pessoas na live. Se as 12 pessoas seguissem. Ou todo mundo que chegasse na live seguisse a gente. Deixasse o like. Mano, não tem como não crescer, tá ligado? Não tem como não dar certo, tá ligado? Então, tipo, o ser humano, ele tem um poder muito grande nas mãos. Só que usa da maneira errada, né, velho? Infelizmente. Não todos, né, galera? Mas, tipo, igual... Aquela vez lá do Mindinho. Lembra que o Mindinho comeu a casada lá? Então... Mano, todo mundo, velho. Compartilhou e curtiu. O cara ficou famoso, mano. O cara ficou famoso porque comeu a casada. Eita! Ah, essa aqui é outra baixinha, velho. Minha senhora, como é farinha, minha senhora. Minha senhora, essa aqui é baixinha. Não tinha visto essa baixinha, não. Ah! Olha, eu consigo ver em cima da cabeça dela, velho. Cara, quantos metros de altura eu tenho, mano? Minha senhora, quantos você tem? 1,60? 1,50? Eu tô dando uma encoxada na cliente aqui, né? O Mindinho que comeu a casada ficou famoso, velho. E nós aqui tá há anos, velho. Eu não comi nenhuma casada. Eu não sou famoso, cara. Ai, mano. É osso, mano. Não é fácil a vida, velho. Tava no Bomberquim, agora eu comi dois lãs e um sorvete. Ah, você comeu... Porque você é calvo, né, mano? Acho que o Bomberquim tá com sua promoção, meu. Não, não é o Bomberquim, não. O McDonald's, né? O McDonald's. Vou virar mendigo. Que isso, velho, cara? Que isso, mano? Que isso, meu? Uai, uai. Cadê o atacadão do cheiroso? O Ongo? Eu fali, cara. Eu fali, mano. Tô começando de novo. Eu tô começando tudo de novo. Eu não estou suportando mais. Ó, tiazinha pancuda. Essa aqui que gasta tudo... Ela gasta tudo o FGTS dela comigo aqui, mano, na loja. Essa véia eu gosto. Ô, véia. Só vai levar um pão, desgraça. Tá? Tá mochiba, hein? Não caiu décimo terceiro, não? Caralho, véia do cão. Vamos embora, então, na minha loja. Somos aqui. Não vou atender mais ninguém. Sai pra lá. O cara veio... Tadinho, mano. O cara veio lá da outra cidade. Foi a coisa bem na hora que ele chegou. Eu fechei, mano. Caraca, mano. Botei fogo na loja. Fala, Zoro. Pode mandar um salve, mano. Feliz aniversário pra mim. Aniversário foi hoje. Foda-se, mano. Mentira, mano. Mentira, tô zoando. Feliz aniversário, Zoro. É nóis. Tamo junto. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, hein? É nóis, mano. É brincadeira, tá, mano? É tudo meme, tá? Atendimento ao cliente de centavo. Gostou, né? Não, eu trato os meus clientes, mano. Todos diferenciados. Diferenciado, né, foda? Diferenciado, mano. Oxe, aniversário foi hoje ou é hoje? Verdade. É hoje ou foi hoje? O Jean acabou ainda não, ô, pichuruco. Comprar um coisa aqui, um macarrão. Que a gente compra macarrão também. Isso tá ligado, né, galera? Tem que vender um macarrãozinho pra fazer com bolonhesa. Tá ligado, né? A forma que trata entrou, vai embora já, mano. Ô, louco. Que isso, cara? Que isso? Que isso, mano? Não vai embora. Eu vou ficar feliz. Por um lado, eu vou ficar feliz, não é? Rapaz, minhas mensagens subiram. O quê? Você falou, vai de novo, Alê. Agora que eu vi. Vai de novo. Vai de novo o quê? Colocar a sucrinha aqui, ó. A sucrinha. Mas pegar a mulher casada é errado na tua visão, mano? Lógico que é, mano. Você fica com a mulher casada, ô, Luiz Felipe? Ou você devolve pro marido? Que isso, mano. Tá muito errado isso aí, velho. Tá muito errado isso aí, velho. Tá muito errado isso aí, mano. Aniversário do meu tio é ontem, velho. É ontem ou foi ontem, mano? Caraca, mano. Por que que tá vindo um monte de baixinho aqui, velho? Mano, cê é louco? Tá tendo um set do Lumpa-Lumpa aqui perto do... Como é o nome? A fábrica de chocolate? Porque tem um monte de Lumpa-Lumpa aqui no meu mercado, velho. Ó o tamanho daquela mulher aí. Ó, ó. Ó o tamanho daquela mulher ali, velho. Fala, o Everton Silva. Como você tá? Everton Cebolinha. Fala com nós, Everton. O que você falou é porque esse aí é um mini-mercado KKK. Galera, a gente começa de baixo, entendeu? Mini-mercado. Ué, ficou aí, não sou cium... É... Eu fico, ué, e não sou ciumento. Ó esses caras. Depois os caras levam um tiro, entendeu? Depois os caras levam um tiro, não sabe por quê? Salve Carlos Abraão. Eita, pega, velho. As outras é pequenas. Ó o tamanho dessa... Ei... Minha senhora, você tá muito perto. Minha senhora, você tá muito perto, minha senhora. Fala, Brunão. Como que você tá, seu cheiroso? Fala com nós. Tava avaliando minhas clientes aqui, mano. Nossa, aqui é muito pequeno, velho. Pelo amor de Deus. Valeu, Alêzinho. Vou mandar um emoji. Ó, tem uns emotizinhos aí, galera. É verdade. Pra galera que quer a escrita aí, ó. Emotizations. Emotizeira. Mulher casada, tu só disputa com um solteiro, eu sou um convite. Mano, esses caras aí aparecem no Jornal Nacional aí, ó. O cheiroso abriu o mercado pra nós, mano. É o mercado do... Caraca, velho. Esse aqui é o mercado dos Lumpa-Lumpa, velho. Só tem Lumpa-Lumpa aqui, velho. Mano, só tem Lumpa-Lumpa no meu mercado, gurizada. Eu tô ficando puto já, mano. Tu gosta de um X de madruga, né, mano? Como assim um X de madruga? O que é isso, velho? Fala, Golxizinho. Como que você tá, mano? Já é muito bem-vindo. Boa noite. Você pega a mulher casada, mano, a sua, porque ela é casada com você. Caraca, Pedro Nunes. Verdade, mano. Verdade. Se você parar pra pensar, galera. Se você é casado, você pega a mulher casada, mano. Só que é casada com você, tá ligado? Verdade, Pedrinho. É inteligente, cara. Você foi malandro. Não fiquei tão feliz de ser alta. Você tem uns metros, Alê. Cara, eu tenho um 80, galera. Vocês acham grande? Ai, vocês acham grande um 80, galera? Ou pra vocês tá de boa, mano, um 80? Fala pra mim. Um 80 pra vocês é tranquilo? Vamos trabalhar pros Lumpa-Lumpa vim chegar. Lumpa-Lumpas estão vindo na minha loja. Tem os careca, tem os calos. Tem tudo. Comprei dois pão e dois cereal, velho. Dois Chocopica. Baixinho? Eu sou baixinho. Um e o 80 é baixinho pra você. Quanto metro você tem, Alê? Ficando é louco, é? Tá pichuruco, é? Deixa eu soltar essa caixa aqui. Tenho dois e dez, aham. Só se for de tromba, né? Ah! É, dois, né? Dois e dez. Se não tem dois e dez, vai nem a pau, bicho. Um realzinho. Obrigado, moço. Obrigado. Passa o cartão. Doze com outro. Vamos lá. Ainda não chocou o pico? Fala, Milene. Como você tá, minha amiga Milene? A professora de matemática. Um mais um. Dois. Dois mais dois. Três. Nossa. Valeu pelo GG, Milene. Tamo junto. Como você tá? Tamo aqui, Milene. A gente começou do zero, Milene. Por quê, Milene? Sabe por quê? Porque hoje eu vou fazer esse mercado crescer, Milene. Esse mercado vai crescer, Milene. Demais. Mano, chocopica é vida. Você tá ligado, né, Brunão? E aí, Brunão? Conseguiu baixar lá, Brunão? Deu certo, velho? Dois e dez é só a tromba lá. Ele, meu mesmo. Olha, tá vendo, né, o Ale? Tem um cento de um e noventa e nove, velho. Odeio Lana Del Rey e amo cólica. Como assim? Que isso? Do nada. O cara tá... Do nada o cara começou... O cara começou a desabafar. Mano, por que minha tela tá piscando? Mas que desgraça, mano. Eu tô ficando puto. Alessantos TT falou... Tu acha que tem o quanto? Mano, você deve ter um e... Mano, um e setenta, sei lá. Tu não deve ser mais alto que um e setenta, velho. Eu acho, pelo menos. Tá ambicioso. Eu sou ambicioso, Milene. Eu sou. Ghost no Mad Lider falou sim, mano. Vocês estão vendo pequeno agora. Mas a esposa tá com dor de cabeça. Vocês estão vendo esse mercado pequeno agora. Mas, mano, esse mercado vai virar um atacadão. Vai virar uma açaí. A Mary Jane aqui, ó. Ela virou meu cliente fiel. Olha, ó. O Tony Tornado Pai de Santo. Tá comprando direto. Meus preços são os melhores, mano. Meus preços são os melhores. Eu vou fazer um empréstimo no banco, entendeu? Porque eu sou louco, velho. Eu sou churuco. Eu faço um empréstimo mesmo. Cadê? Deixa eu comprar a licença aqui. Já temos produtos novos. Entendeu? Eu não vou pagar aluguel porque... Eu não pago aluguel. Tá faltando óleo. Olha, o óleo tá indo bem, velho. Comprei óleo, comprei macarrão, comprei farinha, comprei isso aqui, ó. Cê é louco, galera. Cê é louco. Mano, eu vou crescer na vida, mano. Nem que seja nesse jogo, entendeu? Se a vida de streamer não dá certo... Se a vida de streamer não dá certo... Eu vou é pegar e ser grande nos mercados, entendeu, mano? Que a gente pode sonhar, mano. Sonhar, nunca desiste. Vai! De fé. Foi fácil. Ou eu vou virar cantor, mano. Um dos dois. O que cês acham, galera? Ou eu vou virar cantor ou eu vou virar atacadista, velho. Tem que analisar muito pra acertar certeza. Analisar o quê? Eu tenho que analisar que eu tô perdido. Aí eu ainda não quis ligar a TV na cara dela, velho. Por quê? Ia jogar com a esposa. Tá com dor de cabeça? Ah, tá com dor de cabeça, mano, né? Deixa ela no canto aí. Não mexe, cara. Não mexe. Deixa ela dormir. Melhor coisa que cê faz. Deixa ela dormir. Fala, Joyce, como você tá, Joyce? Não encontrei café escuro. Um café? Ah, hoje veio o café. Eu tô feliz, mano. O Drácula veio na minha live aí, mano. Um café, mano. Cês lembram do um café, mano? Um café? Um café? Ele veio aqui e falou, um café? Mano, sei lá, eu ganhei meu dia, mano. O Drácula veio na minha live e falou, um café, mano. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Ele falou, nossa, você é o melhor streamer que o TikTok. Falou isso, galera. Sei, mentira. Ele falou, nossa, velho. Eu daria um café pra você. Aí eu falei, primeira senhora, entendeu? Tipo... Tipo Dona Florinda. Eu me senti a Dona Florinda, mano, com um café aqui na minha live, mano. Ele... O professor Girafales, tá ligado? É, passei pra dar um oi. Um oi pra você também, Joyce. Valeu. Ale, briar pelo chocolatinho. Ale. Fala, musa. A musa do verão. Bando meu coração. A musa, a musa, a musa do verão. Cara, eu tenho que ser cantor, velho. Na moral, se não dá certo minha vida de streamer, velho, eu vou virar cantor, velho. Quem, quem, quem que aposta em mim aí, galera? Em ser cantor. Bom trabalho pra você, Joyce. Que você vai trabalhar, Joyce. Essas horas aí, Joyce. Joyce, que trabalho que você... Joyce. Joyce. Que onde você vai trabalhar, Joyce? Eu vi uma pessoa jogando, velho. Você também joga esse jogo. Todo mundo joga esse jogo, velho. Tô cansado, velho. Eu não tô suportando mais. O que eu compro aqui? Eu vou comprar dois chás também, ó. Nossa, eu não tenho dinheiro pra isso. Nossa. Vou comprar um café porque tava pedindo. Um café? Vou comprar um café? Olha aí, ó. Vou comprar um café? Agora temos café na nossa loja, galera. De boas. Vamos botar o preço aqui de um café de 11 reais. Barato, hein? Valeu, milênio. Obrigado pelo likezão. Como você tá, musa? Fala com nós. Eita, o que fazer quando o Tadala não funciona? Mano, quando não funciona, velho. Sabe o que você tem que fazer, mano? O que que é o Tadala, mano? O que é o Tadala? Obrigado. Trabalho não pôs saúde. Ah, tá, Joyce. Aí sim, hein. Vai cuidar das pessoas. Aí sim, Joyce. Vai lá. Bom trabalho pra você. Parabéns pelo seu trabalho. Entendeu? Uma pessoa da saúde. Uma pessoa que cuida do ser humano. Ao contrário das pessoas que estão nessa live. Vem, que só maltrata. Que judia da minha vida. Olha, eu quase querendo pegar essa caixa aqui, mano. Brincadeira, galera. Eu amo vocês, tá? O hoste no MED lidera. Fala, loira. Azulzinho. Ah, o Tadala... É, Tadala fila. Ah, tá. Não sei o que é isso, não, cara. O que é isso? Se der tudo errado, você vai ser atacadista. É, eu acho que é você mesmo. Eu vou trabalhar no atacadão mesmo daqui a pouco. Tem atacadão em todo canto, né, galera? Vocês sabem o que é atacadão, né? Acho que atacadão tem em todo canto do mundo, né? Fala, loira. Como que é teu nome mesmo? Não é, loira. Você é a... Ah, meu Deus. Como que é o nome dela, velho? Eu sempre esqueci. Sabe que é Cassie? Acho que é Cassie. Fala, Jack. Você tá chorando aí, Jack? Se tudo der errado, pode virar o Pikachu cantor. Exatamente, jogão. Nossa, imagina, cara. Eu de Pikachu cantando lá no The Voice, mano. Nossa. Nossa. Mano, eu ia fazer sucesso, velho. Imagina, galera. Eu canto muito, velho. Ah, a musa do verão Balou meu coração Tando pra Tchuru Tchuru Aure Tchuru no chão Fala, Mibes, homens de preto. Caraca, os Mibes. Não achei chá preto. Ah, não comprei chá preto? Me desculpa, meu senhor. Ô, Bolsonaro. Tranquilo? Fala, Montelis. Obrigado. Ai, que Montelisão. Como você tá, seu giro? Eu vou comprar um chá aqui, velho. Vou dar um chá nesses meus clientes. Minha barba tá perfeita? Sério? Primeiro elogio, velho. Tá me iludindo. Já quer. Ô, Ale, você quer dar? Ai, que brincadeira, brincadeira. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eles vão apagar... Eles vão apagar sua mente, velho. Deixa ele vir com aquela canetinha dele. Eu vou dar um na orelha dele, milênio. Depois de 23 anos, meu siso resolveu nascer. Você tem 23 anos? Dor do carai. 23 anos. Cara, com quantos anos eu tive siso? Eu nem sei se eu tive siso. Eu tive siso. Siso é aquele dente, né? O Alessantos TT falou, é só elogiar que tá fácil assim. Ô, louco. Você quer dar siso? É mesmo. Ô, Gustavo Lima. Ô, Gustavo Lima. Aqui é o Tirinica, mano. O Tirinica que vem na live. Igualzinho a Tirinica, velho. Igualzinho, velho. Cadê o Kaisabi? Eu tenho que contratar ele de novo, né? Eu demiti ele, demiti... Demiti o Joerso também. Vou ter que contratar tudo de novo. Coloca fantasia e faz live cantando. Já era, né, Nomanizão? O que você acha, mano? O que você acha, Bruno? Aí, galera, vocês topam, mano? Vou se fantasiar de Pikachu. Fazer live só cantando, entendeu? Só cantando. Só dando aquela cantada, marota. E aí, daqui, o que eu faço, velho? Não subir aqui. Ah? O que eu faço? Não subiu aqui. Suspeito. O que é isso, mano? Mano, você acha que eu sou ginecologista, mano? Ginecologista não. Quem cuida de pau, mano? Quem cuida de pau é foda. Mano, eu não cuido de pau, não, velho. Não sei como que faz pra subir, não, velho. O meu faz tempo que eu nem uso, mano. Como você vem perguntar pra mim, um cara que nem é ativo. Lá é... Mano, tá muito estranho. Não, vamos parar com essas conversas. Já tá muito estranho, galera. Que isso, mano? É um mercado aqui, mano. Vocês estão falando de Tadala. Não vem Tadala no meu mercado. Fala. Ó, o Carlinho trocou de foto, hein? Pega o homem, mano. Pega o Carlinho, mano. Um novo homem, mano. Trocou de foto. Nós homens somos assim, né, Carlinho? Nós troca de foto um em um ano, velho. Agora o Carlinho trocou. Agora só ano que vem que ele troca de foto de novo. É isso aí, Carlinho. Representou, mano. Representou. Café acabou. Tem que comprar café. Um café. Comprou café. Um café. Um café. Dois café. Três café. Vou... Falou, mano. Vou voltar pra live. Oxi! Do nada tá usando droga, Carlinho. Tá usando droga. O supermercado tá com preço inflacionado. O que que é isso? Como assim, inflacionado? Faz o L. É brincadeira, galera. Eu não tenho lado coisa, hein? Eu não tenho lado... Ah, foda-se, mano. Pra vocês entenderem. É... O que que tá alto? Ah, o preço tá alto? Claro que não. Todo mundo tá comprando. Tá de boa, meu preço, galera. Vocês tão... Caraca, vocês... Mano, por que vocês tão botando preço nas coisas dos outros, velho? Ó, eles não tão reclamando o preço. Vocês tão falando que não tem queijo, não tem as paradas, entendeu? Mas, ó, nenhum tá reclamando o preço. Todo mundo tá pegando. A Mary Jane aqui tá pegando. Nossa! O pastor Silas Malafaia. Ô, louco! Ô, louco! Milenita! Não, dancinha pra Milenita, velho. Dancinha porque ela mandou o grupo de papel. E toma aqui a dancinha do Neida, ó. Do Neida, do Neida, milenita. Do Neida, ela me abraçou. Do Neida, ela me beijou. E eu disse pra ela assim. Eu, eu não gostei. Eu, eu asnei. Eu, eu não gostei. Eu, eu asnei. Eu, eu não gostei. Eu, eu asnei. Ai, sim. Chama no grosinho de papel da Milenita. Do Neida, ela me mandoei. Do Neida, ela me presentei. Asnei. Obrigado, Milene. Ô, meu senhor, você pode esperar um pouquinho aqui que eu estou dançando? Ô, pastor Silas Malafaia. Silas, Silas Carafeia. Silas Falta Teia. Silas Falta, falta tamanho pra esse cara. Olha aí. A Mary Jane é mais alta que ele, velho. Pega o café na rua, abençoado. Calma. Mas, mano, vocês são muito precoce. Vocês são muito precoce. Fala, Diogo. Como você está, mano? Como você está? Eu trato assim meus seguidores. Meus seguidores. Eita, como está braba. Quem está braba? Está eletrizante esse caixabe. Olha, olha isso, mano. Parece a pila do SUS, mano. Espera aí, cara. Vocês estão apurados? Só tem eu de mercado aqui, Bolsonaro. Só tem eu de mercado. Japonês, você não vai embora não, japonês. Você vai comprar a gente, japonês safado. Desculpa, senhor. Estava apurado ali, cara. Ô, pastor Silas. Pastor, como está o culto lá, tá bom? Manda um abraço para as meninas lá, que toca bateria lá na igreja. Ai, que lindo você, Mary Jane. Pinta o cabelo, Mary Jane. O Peter está querendo um loiro agora, gritando na safado. Fila do Serasa para limpar o nome. É isso, velho. Comprei a skin no COD hoje. Fiquei liso. Cara, o cara gastou 50 conto numa skin, velho. É isso, mano. É isso. O cara gasta 50 conto numa skin, cara. Ele bebeu um monster, mano. O cara está louco demais, velho. Seu mercado aceita bolsa, picanha. Mano, só abóbora. Só abóbora. Não manda esses bagulhos, velho. Não manda. Valeu, Alezinho. Valeu pelo coraçãozinho também, Alezinho. Não tinha visto, velho. Obrigadão. Obrigado, Milênio, também pelo presente, Milênio. De coração, velho. Não tem bolsa, papelão, minha vida. Vai ter, mano. Só que eu preciso... A gente tem que abençoar a vida do Clebinho, entendeu? O check-out... Ai, meu Deus, não. Não está cheio, não. O caraquinha. Já estou liberando aqui. Larreiro do mesmo. Não, olha ele. Espera aí, que pobreza. Ô, japonês. Espera aí, cara. Você é muito precoce, japonês. Japonês, eu acho que ele pegou um tadala ali, hein? Na sacola, hein? Eu vi aquele japonês pegando um tadala. Nossa! Nossa! Oi, Mary Jane. Caralho, Mary Jane trocou. A Mary Jane quer me pegar, velho. Ela veio primeiro loira. Mano, se ela vir morena... Essa safada que me pegar... Mulher reclamando o preço do pão... É um banho de pobre. Não tem dinheiro. Vem encher o meu saco aqui, velho. Está achando que é o quê aqui? Isso aqui não é banquinho de loja, não. Você pode ficar pedindo desconto, não. É o preço. Vamos lá. 24 contou, mano. O Milene está querendo pegar o meu top 1. Milene? Milene? A Milene está disputada. Ah, uma briga de gigantes, hein, Milene? Aí sim, hein? Perdeu, hein, Alessinha? Já perdeu, já, hein? Nossa, velho. Acabou de tocar meu alarme aqui, galera. Tomei um susto do cara. Opa, tem caixa aqui, velho. Quase que eu estava deixando café para fora, velho. Um café. Um café, um café. Estão dizendo que teu pão está caro. Manda eles na padaria. É, mano, manda os caras na padaria. Bande folgado, caralho, mano. Meu pão aqui, ó, de qualidade, entendeu? É aqueles pão maciozinhos. Vocês sabem do que pão que eu estou falando? Aquele que tem um ursinho na capa? Como que eu lembro aquele lá mesmo? Tem aí onde vocês moram? Como que eu lembro aquele pão, galera? Que é um ursinho? Que no Coisa é um ursinho, vocês sabem? Um urso branco. É, um urso branco, o seu racista. Isso é racismo. Isso é racismo. Paga automaticamente se funcionar. Nem tem funcionário. Tem, né, Nambadizão? Como que eu não ando aquele pão? Esqueci, velho. Ando aquele pão lá. Nossa, é gostoso. Tem umas bisnaguinhas. Meu Deus. Tem umas bisnaguinhas também. É mó gostoso, cara. Sei o que é isso, não? Nunca comeu, Alê? Ô, louco, velho. Ó, galera. Tá ficando bonito agora, hein, galera? Fala aí se eu não estou um bom mercadista agora. Me julguem agora. Fala aí pro pai se o pai não está bem. Fala pro pai se o pai não está bem em situação. Falou, se não me engano, e bisnaga a pluma. É, eu acho que é. Alguma coisinha, é. Exatamente. Bisnaga alguma coisa, mano. Exatamente, velho. É que o Nambadim mora no MS também, né? Esse danado. Não sei se só tem no MS isso, velho. Vê se dá pra comprar geladeira. Comprei, moço. Comprei. Consegui. Agora dá pra comprar queijo. Só que eu não tô com muita grana, né? Vamos ter que sarbadear, né, cara? Comprar queijo que estavam pedindo. Mas que isso? De novo, meninite. Agora quero ver, hein, ô. Tá, ó. Toma. Do neide ela me espairou. Do neide ela me abraçou. Do neide ela me beijou. E eu disse pra ele assim. Eu, eu não gostei. Eu, eu amei. Eu, eu não gostei. Eu, eu amei. Eu, eu não gostei. Eu, eu amei. Mas sim. Por que eu tô falando bem aí, mano? Bem aí é foda. Ai, meu Deus do céu. Valeu, meninite. Tchau aí, Alê. Agora a briga ficou boa, hein, Alê. Vai ter que gastar os dão, Alê. Não que goste de bisnaguinha. É muito bom, bisnaguinha. Fala, Cezinha, seu cheiroso. Como você tá, Alê? Não, fala com nós. Que eu comprei queijo. Que eu imagino ainda comprar leite. Também pediram e ovos, né? Tem que ter um ovinho. Tem que ter ovos. Hã? O quê? Atualizou? O que que atualizou? A meta? Que meta? Se atualizamos a meta, vamos dobrar a meta. Como você tá, Cezar? Boa noite, mano. Só de boa. Obrigado, Milênio. Obrigado pelo presentinho, Milênio. De coração, Deus abençoe demais. É... Maravilha de... É... Maravilha e performance. Gostou? Galera, se não dá certo minha vida de streamer, galera, eu vou virar dançarina do Faustão, cara. Esqueça tudo. Aí quem... Aí vocês aprovam, né, galera? Fala a verdade. Vocês aprovam eu ser dançarina do Faustão, né, mano? Pô, mano, eu danço pra caramba, mano. Você é louco. Vou lá no qual é o seu talento fazer a dança do Tchan, mano. Você tá maluco? O duckzinho do Tchan. Fala, Arthurzinho. Arthur tipo reino redondo. Galera, quem puder deixar aberto a live lá na vermelhinha, deixa lá aberto pra ajudar, galera. Pra dar aquela força, tá? Tem um link na bio aí, gurizada. Então fazendo lá na vermelhinha também, hein. Quem puder dar aquela força, grande demais. Quem tá chegando aí e quiser dar aquela seguida, eu agradeço também. Tu vai passar vergonha ali. Aqui, é isso, cara. Olha esses caras, mano. Isso é inveja, mano. Isso é inveja. Porque você não tem o requebrado. Você não tem o requebrado, entendeu? Você não tem o molejo que o pai tem, entendeu? Você não tem, cara. Aí fica com inveja. Aí vai pra achar vergonha. Vergonha, mano. Sabe o que é vergonha, mano? É trabalhar de CLT. Brincadeira, tô zoando. Tô zoando. Cuidado pra não jogar as coisas fora. Nossa, velho. Pior que eu sou o rei em fazer isso, hein. Oxi, Maria. Tem uns gatos subindo aqui na minha casa aqui, mano. Cansado. Não vejo a hora de chegar o sábado pra descansar. Eu espinhaço, velho. Boa, Cezinha. Tem que descansar mesmo, velho. Boa, Milene. Obrigado. Milene tá lá na vermelhinha também. Obrigado pela força. Vai vestir colhas. Shortinho, curto, perucão. Você tá ligado, né, mano? Tem que também mostrar um pouquinho do corpo, né? Tá ligado. Fala, Xeno. Xeno, Oroco. Oi. Xeno, depois a gente conversa, Xeno. Xeno, depois a gente conversa, Xeno. Cara, quem que tá divulgando no meu mercado, velho? Gente. Quem que tá divulgando no meu mercado, cara? Minha senhora. Esse pixel aí, minha senhora. Esse pixel diferenciado, hein? Fala, Matheus Maia. Como você tá, lindão? Fala com nós, velho. Tá galudão, hein, Doug? Que você não viu o tamanho da... Você não viu o tamanho da... Na perna. Ó. Novo seguidor, Eduardo Messias. No nome. Olha aí, meus amigos. É o Gome, meu amigo. Fala, cadeira. Como que você fala aí, japonês? Eu falo em japonês, hein, mano? Como você tá, Arturi? Tá de boa, mano? Tá na paz, mano? Tranquilidade? Tranquilidade? 10 e faixa é nosso 10 e X. Exatamente, mano. Eu jogo melhor que o Neymar, velho. Enquanto o Neymar tá lá, mano, eu já tô aqui, ó. Neymar pedala pra cá, eu pedalo pra lá e já parto pra cima, velho. Já faço o gol, entendeu? Fui pedar e caguei, mano. Mas como que você vai pedar se você é uma cadeira? Ah, seu otário. Toma, seu trô. É, brincadeira. Mas seja muito bem-vindo, cara. Aqui todo mundo, a gente voa. Principalmente o seu streamer que gosta de todos aqui no chat. Um real. Bora. 2 milímetros de peça, mano. No frio, velho. No calor vai pra 2,5. Ah, viu, velho? Que eu tô esperto, meu. Se não tivesse escolhido os videogame, eu teria sido muito melhor que o Neymar, mano. Aham, dá pra ver mesmo. Opa! Fala, senhor Shelby. Vai comprar da nossa loja, senhor Shelby? Duck, nessa live vou... Nessa live não vou poder ficar, mano, porque... Por ser jogo em primeira pessoa. Isso é machismo. Entendeu? Isso é machismo, mano. Sai da minha live, então, César. Sai da minha live, que eu odeio machista, mano. Eu odeio machista, mano. Vocês viram, né, galera? O César é machista, mano. O César é machista. Ele não gosta de jogo em primeira pessoa. Então sai da minha live, César. Agora, mano. Eu não quero ver tua cara. Eu não quero ver tua cara, César. Isso é machismo. Isso é preconceito, mano. Agora é só esperar a bolsa. O que é isso? Quero 100 gramas de pó, mano. Então, peraí, peraí. Galera, peraí. Não, minha senhora. Peraí que eu vou atender um cliente aqui. Maca, vem aqui no cantinho aqui. Nossa! Maca, vem aqui no cantinho aqui. Mas você quer... Você quer qual, cara? Tem a colombiana. Tem a... Tem aquela que é meio pedrada também, assim. E tem uma que a gente mistura um pouco com uns cacos de vidro aqui. Pra dar aquela... Pra dar aquela bombada. Você gosta de... Você tá careca, né? Caiu tudo nos cabelos, né? Passa aí depois, Maca. Depois eu... Depois eu te arrumo, tá? Já te falei igual que tem, mano. Agora é só esperar... Por que que eu ia esperar o doce, mano? Que doce? Olá, minha senhora, ó. A Xuxa, mano. É menegueu, hein? Mano, mano. Essas mulheres tá tudo pequenas, mano. Tem outra... Ah, por... Eu já sei por que que... Eu já sei por que que elas são pequenas, velho. Pô, também eu não tô vendendo farinha no meu mercado, velho. Olha que Maca. Olha aqui, ó. Isso aqui é boa, hein? Essa aqui o Maca gosta, mano. Tome. Ele quer farinha branca de neve. Vou mostrar o sete anão pra ele. Ah! Vou mostrar o zangado. Ah, que delírio. Ele quer ver o zangado, mano. Tá ligado, né? Uso todo dia. Peraí. O que vocês tão falando? Tu é inocente demais, Duck. Continua assim. Obrigado, mano. Obrigado. O louco, mano. Olha o Maca Games. Cara, meu irmão, eu controle. Vai chover, canibete. Caralho, até tossir tosse de cachorro aqui, mano. Tá vendo, né, Maca? Você fez eu me engasgar. Ai, que delícia. Valeu, lindão. Obrigado, mano. Tamo junto. Tá pago, pô? Espere aí que daqui a pouco chega na tua casa, mano. É que você mora nos Estados Unidos. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Vai ter um imposto aí. Talvez os gringão vai cheirar metade no caminho, mas... Mano, vai chegar, mano. Confia. Tosse de cachorro seco. Aí, velho, mano. Cara, essa guria só me humilha. Valeu, Macinha. Seu cheiroso. Tamo junto, lindão. Vai pelos presentes, mano. Deus abençoe, velho. É... Do caralho. Não manda isso aí, não, velho. Não manda rosca, não. Não manda rosca, não, Maca. Para de ser palhaço. Para, cara. Agora vai mandar só isso. Você vai ver, ó. Eu conheço ele, mano. O zangado ou o zangão? Mano, depende, velho. Se você... Se eu pedir pra você beijar e você morder ele, fica zangado. Mano, paramos, paramos, galera. Paramos, paramos. Paramos de conversar. Tem criança lá. Que isso, mano? Esse jogo tá virando o quê, mano? Esse jogo tá virando o quê, galera? Minha senhora. Botou esse botão aqui, ó. Você não tá achando que você tá um pouquinho vulgar, não? Moça, vou falar um negócio pra você no seu ouvido. Moça. Você quer dar? Você fala. Tô brincando, moça. Seja muito bem-vindo aí ao meu mercado aqui. A gente não tem preconceito com ninguém. Entendeu? A gente é... A gente trata todo mundo igual, entendeu? A gente trata todo mundo igual. Ah, não. Alfred, eu não atendo, não, velho. Eu não atendo garçom aqui no meu mercado, não. Você some daqui, mano. Você pede esse pão aqui. Você vai dar pros vindinhos esse pão, né, mano? Seu sem vergonha. Ela disse não, pois NPC. Como assim? Não entendi. Eu não entendi a referência. Mano, essa véia que parece aquela véia do... Caraca, mano, essa véia parece aquela véia que nós coisou no joguinho do necrotério lá. Vocês lembram o joguinho do necrotério, velho? Vai me dizer que tu nunca viu a foto do lobo do só esperar a bolsa? Não, nunca vi não, velho. Que papês, velho. Foto de lobo aí lá, ele não fez. Pesquisa o... Pesquisa... Você quer procurar um negócio, Lúcio? Procura... Meu Deus, fala direito, moleque arrombado. Procura aí no Google aí, ó. Urso pelado. Galera, duvido de vocês procurar o urso pelado aí na casa de vocês, mano. Abre, tipo, perto do seu pai, da sua mãe. Urso pelado. Fala pra sua mãe abrir na TV, assim, no Google. Vai lá no Google, coloca o urso pelado. Só pra ver o que acontece. Ô, mano, olha o tamanhinho desse cara, mano. Olha o tamanhinho desse cara que parece o filho do Otávio Mesquita, tá ligado? Já virou Otávio Mesquita? Fala, Luiz Gustavo. Fala com nós, lindão. Prefiro o joguinho do tigre. Ô, Matheus Cardoso. Bota mais 20 aí, ó, seu Otávio. Bota mais 20 aí, então, seu Otávio. Vai lá jogar o tigrinho lá, que ele vai soltar cartinha pra você. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, Matheus Cardoso, que ele vai soltar cartinha pra você, Matheus Cardoso. Ele vai soltar, mano, confia. Bota 100 reais lá, Matheus Cardoso, que ele vai soltar cartinha. Batorézinho, o que é o Batorézinho? Pesquisa GK pegando forte no Google lá, ele. Não quero pesquisar essa porra, não. É bom mesmo, vou pesquisar. Pesquisa aí, Luiz Felipe, só pra você ver, mano. Luiz pelado, velho. É da hora, mano. Isso aí é baixofobia. Não, pô, não existe baixofobia. Na verdade, eu não tenho nada contra pessoas baixas, entendeu? Uma que eu tô querendo pintar também aqui o meu mercado. Eu tô precisando de alguém desse tamanho pra pintar aqui esse rodapé aqui, entendeu? Mas eu não tenho preconceito com ninguém, assim, que é baixo, assim, que tenha um metro e trinta, igual aquele maluco que vem aqui no meu mercado. Tá de boa. Esses lembretes de forró aí, ah, pra mim não aparece. Acho que é só pra vocês que aparece. Essas porcarias que ficam tampando minha cara. Essas porcarias. Tem que pagar esses anúncios que tem aqui no TikTok, né, mano? Tô ficando mole mesmo, os bagulho anunciando aqui de graça, mano. A gente já não ganha nada. Mas tu é baixinho. Claro que não, eu tenho um oitenta, velho. Eu vou te mostrar o baixinho. Pera aí, tô nervoso. Nossa! Vem na hora o seu Madruga, tô falando, nossa! Falei, vou mostrar o baixinho de nossa! Que grosso! Você viu que até o seu Madruga se impressionou. Valeu, milênio! E me abençoa uns presentinhos. Ai, velho. Mano, tá me dando gripe, cara. Eu acho que é a farinha que o Maca comprou, hein, mano? Eu acho que eu usei um pouco da farinha do Maca, hein, mano? Isso é do caramba, não manda essa desgrama, essa rosca, Maca, seu filho da mãe! Mano! Seu filho da mãe do caramba! Vai estourar meu estilo! Vai estourar minha caixinha aqui, mano! Minha caixota! Que? Tô nervoso! Rachei aqui, hein, Hugo! Você tá rachadinho, ó! Nossa! Não sei não, hein! Valeu, Alessia, velho, pelos presentes! Tá, isso aqui eu vou deixar. Ou a gente pode colocar ali embaixo também mais café, hein? Vou colocar aqui. Valeu, Alê! Abriabê os presentes! Valeu, Macarine, Macarone, Macarion! Mano, eu acho que é o Oliver que tá no PC do Maca... Nossa, eu quase joguei os cafés embora, velho! Cara, eu acho que é o Oliver que tá gastando os presentes do Maca, hein, mano? Porque, mano, vai chover o Maca mandando presentes. É brincadeira, ele já mandou pra caramba, já. Uma vez ele mandou mil presentes, hein? O que ele tinha mandado? Mil rosca? Não, é... Mil chocolate que ele tinha mandado? Fala, Bruno Carlos! Ai, Bruninho! Fala, Bruninho, como você tá, mano? Vai com... Ai, seu cheiroso! Tá fazendo efeito da farinha branca das neves, mano. Exatamente, mano. Que desgraçado, velho! Eu sabia, cara, ele sabia! Ele só vai ficar mandando isso agora, já tô vendo. Esse palhaço, mano! Valeu, Macarine! Macarone, você quer a Maca peruana? Verdade, cara! Ah, não! Para, Maca, para, mano! Para, velho! Não manda muito assim, não, esse dito, velho! Não manda seguido, não! Vai com calma! Bom demais, mano! E aí, velho? Não como você, mas... Mano, eu acho que eu tô pegando... Eu tô pegando a farinha da Branca de Neve, mesmo! Porque só tá vindo um sete anão aqui na minha loja, mano! Só tá vindo um sete anão! Olha aí, ó, a véia! Ó, a véia! Olha aí! Mano, essa véia lembra muito aquela véia lá da Necrotério! Essa véia tá morta, tá andando, não sei como... Parece um... Parece uma marionete, mano! O Caixá foi demitido! Foi o Clebinho, velho! Clebinho foi demitido! Ele não quis aceitar o pagamento em caixa de papelão, entendeu? Então a gente teve que improvisar, galera! Agora eu tô trabalhando aqui, mas eu vou... Eu vou levantar esse aqui de novo, entendeu? Eu vou... Eu vou levantar esse mercado de novo, galera! Entendeu? Pra quem falou que a gente não ia dar certo! Olha aí, ó, como tá bonito, cara! Tá sem queijo! Foda-se! Tá sem queijo! Eu não li! É, brincadeira dos anos! Vou comprar queijo agora, moza! Nossa! Tô soltando de coisa que eu digitei aqui, velho! Ó! Caraca! Vou comprar queijo, tá? Comprei queijo! Tá bom? Tá bom? Tá bom? O que mais falta? Vamos ver! Queijo! Leite tá quase que abaixar, hein? Chazinho! Chazinho tá acabando! Chazinho! Marca peruana! Tá da Lafila! Fala, tal do Felipe! Como cê tá, tal do Felipe? Podia até ser o Felipe, mas é o tal do Felipe! É o tal do Felipe! É, meus lumpa-lumpa, mano! Caraca! Olha, quase joguei um chá fora, velho! Eu tenho que prestar atenção, cara! Vocês estão me desconcentrando, cara! Entendeu? Ô, galera do chute! Vai levantar pra derrubar? Levantar o quê? Minha calopsista gosta do casaco branco da minha namorada e do meu casaco! Que é escuro, ele ataca! Que isso, cara! Que isso, mas é... Isso aí é machismo, mano! Isso aí é racismo! Foi culpa da Lê incentivando os empréstimos, mano! Verdade! Mano, acho que eu vou fazer o empréstimo, velho! Não, verdade! Foi culpa dela, mano! Verdade, galera! A culpa foi da Lê que fez eu me endividar no Serasa! Sujou meu nome! Eu tive que pagar o Clebinho com caixa, mano! O Clebinho foi pago cinco meses só com caixa de papelão! Só pra vocês... Mano, e se eu juntar caixa até agora? Tá ligado? Tipo, começar agora, desde o começo do mercado! Comprar caixa pra caralho! Chá da... Polícia! Nossa! Ah, não! Olha lá! Olha lá! Ah, não! Começou a putaria, velho! Agora vai juntar o Bruno, vai juntar o Maka do caralho! Pronto, pronto! Agora sim! Agora a gente ganhou o dia, galera! Ganhamos o dia, tá, Braninho? Sem vergonha aí! E eu vi que ele saiu da live e voltou agora! Pila da polícia, combô sete rosca ou desgramado, tá virando o que, que tá virando carnaval? Passa aí esfregando a rosca na minha cara, ai meu Deus, tá fazendo rosca alternada, tá fazendo academia de rosca, é mano, tá fazendo rosca alternada na minha cara, mano. Valeu lindão, tamo junto Bruno, obrigado pelos presentes véi, depois fala que eu sou humilho, mas você pede, olha isso galera, galera. Galera, cê tá vendo a musa aí gurizada? A musa do verão, humilhou meu coração. Mano, verdade, faz o seguinte, pega o celular véi, de fininho, leva onde sua mulher tá dormindo, tá ligado? E deixa no máximo. Aí a gurizada vai mandar rosca aí, ó. Nossa, cê vai apanhar um pouquinho só aí, mano, de leves, mano, de levinho, mano. A mulher já tá com dor de cabeça e botar um grito desse no meio da orelha dela, mano, cê é louco, ela vai te amar, véi. Sério, confia em mim, véi, dá certo, tá? Dá certo. Ou escuta aí, escuta aí, que eu sou um cara casado, entendeu? Nossa, valeu, Bruno, não, seu cheiro, os cabecinhos de cebola desgramado, filha da poli, véi. Deixa eu atualizar aqui a Mertinha, que já bateram a Mertinha, esses sem vergonha cachorro de bagre. Ô, mano, por que que cê gosta de dar rosca, Bruno? Fala pra nós, mano. Cê tentara, mano? Cê tentara, seu danado? Coitado, é mentira, é mentira, Bruno, não faz isso não, véi, pelo amor de Deus. Se cê fazer isso, cê vai acabar solteiro igual eu, véi. Cê vai ficar sem mulher, mano. Tô gritando o dedado. Cê vai ficar sozinho, cara. Eu tô sozinho, cara, eu tô sozinho. Troca em mim, mano, eu tô sozinho. Já viram esse meme, já? Eu tô sozinho, eu tô sozinho. Eu quero começar a chorar, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Só pra incomodar, né, o filho da mãe. Galera, quem quer que eu bano o Bruno levando a mão? Tadinho, mano, o cara tá ajudando, né? E o cara quer banir o cara ainda, véi. Cê viu, né? Cê viu, né, Bruno? Cê é machismo. Isso é machismo. Deixa eu te... Bruno Carlos falou em incomodar as... Fala, calvo do caramba. Essa tá incomodando em mim e todo mundo tá lá, velho. Todo mundo vai pegar ranço já, ó. 87. Ah, mano, ó, chegou o cara que dá rosca. Todo mundo vai te zoar, mano. Deixa eu falar, esse cara aí só sabe dar rosca. Olha que delícia. Brincadeira, Bruno, brincadeira. Você é um lindo, cheiroso, maravilhoso. Olha lá o GK, tá vendo, GK? Tá vendo, Bruno? O GK não gosta de ser, não, velho. Falou pra mim no privado. Mas vale só que passa mal acompanhado. O Bruno Carlos falou, deixa que eu me retiro. Mas vale só que mal acompanhado. Boa, Hugo. Cara, o Hugo... Caraca, o Hugo é um, mano... O Hugo é um poeteiro, mano. Na moral, velho. O Hugo é poeteiro, mano. O Hugo é um poeteiro. Eu admiro o Hugo, ele é poeteiro, velho. Depois dessa, velho. Cê é louco. Cê tem meu respeito, cara. Melhor só do que mal acompanhado. O cara foi um mito, cara. O cara foi uma lenda, entendeu? Bruno Carlos falou, velho. Uma lenda. Deixa que eu... É brincadeira, Bruno. Para de graça, mané. Para de graça, cara. Para de graça, velho. Ô, você postou um videozinho novo hoje, hein? Apareceu pra mim, velho. Cê tá muito videeiro, hein, mano? Cê tá muito videeiro, hein, Bruninho? Que tipo de vídeo cê tá postando aí, seu danado? Que tipo de vídeos, hein? Cê tá muito posteiro, mano. Cê tá muito posteiro, Johnson, mano. Mano, a altura da musiquinha tá boa pra vocês verem? Eu nem tô conseguindo escutar a música, mano. Tá boa? Quando for... É... Fogo... Segura as bolas do... Que isso, mano? Que mal foi ele? Mano, o que o GK tá falando aí, mano? Ô, GK, cê tá errando aí o chat, velho? Era pra cê mandar pro teu amigo, né, velho? Cê mandou no chat aí, mano. Um negócio aí. Maluco falando pra segurar as bolas do saque. Pô, é essa aí, meu truta? Que ele tá pedindo ovo? Você não manda esse desgramado, mano. Desgramado do caramba. Ô, Bruno! Ô, Bruno! Vai devagar, Bruno! Que música? Não tá tocando a musiquinha no mercado? Ah, tá de brincadeira, galera. Fala, Priscila! Aí, agora tá bom? Tá bom, Arthur, agora? Ou tá muito alto? Ô! Tá bom, tá bom? Bruninho! Bruninho! Duvido de cê mandar o cachorrinho, ó, da meta, hein? Você escolhe... Ó! Cê mandar o cachorrinho da meta, você escolhe a dança, mano. Você escolhe a música. Tá bom a altura da música ou tá muito alto, galera? Tá bom ou não tá, gurizada? Valeu, 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 Brunão, pelos presentes. Tamo junto, seus cheirosos! Eu nem sei quanto que vale esse cachorrinho. Quantos que vale esse cachorrinho aí? Acho que tá alto, né, galera, agora? Não tá? Vou achar um pouquinho mais aqui, ó. Essa maca peruana, cara! Vai lá, Cami! Se tivesse zumbis nesse jogo, ia ser interessante. Mas o que o zumbi vai comprar, velho? Por quê, mano? Por quê? Tinha que ter uma doze também. É interessante. Se você quer explodir minha privada com meu peito, o que é isso, cara? Bruno Carlos falou esse cachorro. Ai, cachorro! Ai, cachorro! Valeu, Daniel Vicente! Obrigado, Daniel São! Ah, mentira! Olha lá, que bonzinho, mano! Caraca, mano! O bichinho mandou mesmo. O cara é colhudo mesmo, hein, velho? Colhudo! Vai, escolhe a música aí. Que música? Não pode ter direito de tonal, senão eu tô lascado. Come ovo! Bruno Carlos falou, come ovo. Ah, não, velho. Ovo não, pô. Não, ovo não, velho. Eu danço, eu danço. Eu falei, que danço, né, galera? Dançava. Vê uma música aí, engraçada, aí, que você sabe. Não, ovo eu vou passar mal. Ontem eu passei mal, galera. Sem mentira nenhuma, velho. Fala, Danielzão. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Fala, Barcelona ganhou do PSG na Champions League, velho. Tô muito feliz, velho. Cadê o Maka? Maka, você tá aí, velho? Deixa eu ver se o Maka tá aí, que ele vai responder você, Edu. Só um minuto, mano. Maka, apareça, Maka! Preciso de você, meu amigo. Cadê o Maka, mano? Mano, o Maka tem que tá aí, velho. Pra responder meu amigo Edu, velho. Tem que tá aí, velho. Cadê o Maka, mano? Cadê o Maka? Coloca pagode japonês. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Pagodinho japonês, hein? Pra dançar. Pagodinho japonês. Vamos ver. Pagodinho japonês. Pagode. Mano, tem pagode japonês, mano? Ah, eu não acredito que tem, velho. Eu não acredito que tem pagode japonês, velho. Mas não é dorama essa porra, não, né? Beleza. 50 mil anúncios nesse tarai. O segundo é esse aqui? Ah, não, velho. Pô, essa aqui eu amo. Primo Carlos falou isso. Primo Carlos falou eu sou da linha KSKSK. Eu estava me esperando. Vem. Eu estava espantando. Vem. Tô lábios com o mel. Vem. Tô lábios com o mel. De longe. De longe. Eu estava me esperando. Vem. Todo mundo tanto japonês e do Piquê. Vem. Estava sobre do blá. Tô lábio com o mel. Na coração. Mais, lá, lá. Vem. Não vão chorar, hein, velho. Essa garilha. Essa garilha. Meu Augusto. É gostinho. te amorendo mas agora você está batendo no meu coração caindo caindo mirando uma chave para esse lixo me abrigando com seu sorriso por favor me abrigando me abrigando me abrigando porque eu não sei se eu conheço agora chega 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 pelo amor de Deus não estou aguentando mais perdoa esse lixo ou meus lábios como é e eu sou galinha você não manda porra da rosca nossa vai vai quer mais outra música valeu brunão valeu lia pelo presentinho já muito bem vinda lia como você está ai meu Deus do céu estou passando mal fala corizeu como você está lindão vamos abrir nosso mercado foi ontem ou antes de ontem que eu fui o primeiro a entrar na live foi ontem eu acho acho que foi ontem cara ai eu estou passando mal esse pagode japonês mexeu com meu coração porque o seu não manda essa rosca ali a filha da mãe ai meta batida ganha o que e ai galera o que que ganha o que que vocês querem ovo não mil presente é um ovo mil presente bruno se você é macho mesmo você manda eu vou pegar o ovo lá mil tem que ser mil a mais ai eu como ovo tem que bater dois mil quatrocentos e trinta aqui ó eu vou pegar o ovo lá se você for macho quando tiver boleita cara intimidei agora né bruno quando eu vou ortar tem que estar mil a mais hein eu vou comer o ovo mas pera ai é ovo de galinha que vocês estão falando opa pera ai galera do ney dela me espairou do ney dela me abraçui do ney dela me beijui e eu disse pra ela assim eu eu não gostoei eu eu asmei eu eu não gostoei eu eu asmei eu eu não gostoei eu eu asmei ai sim e eu sou galinha ovo com cabelo pera ai cadê 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 meu presentinho caipira hein Lia caipira do laranja esse aqui é do caipira nossa quase derrubei aqui velho esse é do ovo caipira ainda hein é comendo ovo de novo daqui vou ter que comer ai Priscila é se bater a meta né vamos ver se o Brunão vai bater mesmo lá ele meu ver se vai bater lá ele tá aqui ó na mão tava até na geladeira tá geladinho ai cadê cadê ah não pegou o copo nossa tem que pegar o copo caipira é branco não aqui o copo tá aqui ó caipira é esse aqui pô não é por que que o caipira é branco seu isso é racismo isso é racismo mano por que que o caipira é branco mano é preconceito é preconceito velho vocês viram né galera isso é machismo mano tá tem que comprar dois macarrão um café um café não o café tem muito aqui velho tem que ser dois macarrão um óleo tá vamos ver que tem aqui um macarrão dois macarrão um óleo o que mais que a gente tem que comprar leite leite e ovos leite e eu sou galinha ué 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 ai caramba mano do neido la mispaíra uuuh quem mandou o Bruno mandou o coisinha ainda esse safado ih ele voltou mano voltou ele voltou o Bruno desgramado eu não acredito que ele vai mandar mesmo esse episódio do bisourinho é ótimo qual o do bisourinho ah o bisourinho verdade mano o bisourinho olha aqui galera vou comer o bisourinho hein vou comer o bisourinho De todo mundo odeia o Cris Ó lá, mano, mandou, mano Cruzinho de papel, esse cheiroso Valeu, Bruno, não sou cheiroso Ei, Bruno, pede funk de Portugal pra ele comer o ovo Por quê? Qual que é isso aí? Ó, milzinho se bater o ovo Já tá aqui, ô, Bruno Olha aí, ele vai mandar, olha que desgramado, mano Que filha da mãe, mano Cabeça de chebola, mano Não E eu sou galinha Ó, com o tolinho, olha aí, mano Ele vai bater mesmo, galera Filha da mãe vai bater mesmo esse safado, velho Eu não acredito, velho Eu não acredito Esse cara tem uma tara, mano, por ovo, mano Safado, só pode ser, mano Ô, Nômo, de ó o nome chegando Aí, Nômo, de Zão, mano Olha esse tarado por ovo aí, mano Filha da puta Não manda, arrosca Filha da puta Filha da puta Mano, eu já vou passar mal, velho Ô, ovo na geladeira estraga, velho Ou não Valeu, Brunão, seu cheiroso Tamo junto, lindão Nos abençoa E vamos brilhar pelos presentinhos, lindão Vai fazer eu comer ovo de novo Não estraga não, né, Lia? Não estraga não, hein? Não estraga Então de boa Boa, é Ali já tá de cara que eu vou comer ovo Ajuda aí, gurizada Ajuda o Brunão, ó Tadinho, mano Vai deixar tudo atrás do Bruno Lá, ele Oxe, não Meu ovo vive na geladeira Meu Deus, tá lascado Tão uma eva de bater, velho Inclusive, é a forma correta de armazenar É na geladeira? Nossa, meu ovo tá até suando, velho Não, pera aí, mano Como o Carlos falou Ele aguenta sozinho Ai, que delícia Pera aí, você tá falando dos presentes? Ô, Bruno, o quê? Ah, amor Meu ovo tá suando, Lia É normal o ovo suar, Lia? Meu ovo tá suando, Lia Ai, meu Deus Tá muito estranho esse papo Tá muito estranho, mano Como assim, mano? Tô falando ovo de galinha Ovo de galinha Você não manda rosca O que estraga mais rápido na geladeira É muita gente, pensa o contrário É tomate Que deve ser mantido fora É, sério, mano? Minha mãe guarda no coisa Valeu o nome de zão Minha mãe guarda no... Na geladeira o tomate, velho Vou falar pra ela, então E da onde você aprendeu isso aí? Você viu na... Onde você viu isso, Augusto? Eu não choquei, né? Você viu na choquei, né? Bora, bora, hein? Falta quanto? Tava... É, tem que ser 2.400 e pouco, né? Pra bater o... O ovo Quantos que tava? 2.400 e quantos que eu tinha falado, galera? É, doutor bactéria, velho Fungo de Portugal pra comer daqui Lembre O quê? O que é isso aí? Fungo de Portugal Não vai dar ruim, não? 2.400, galera Não, era 2.400 Eu falei Era mil Era um presente de mil Eu falei Eu clipe de vordo Não, ali A Lia tava aí, ó A Lia tava aí, velho Valeu o nome de zão Pelas rosinhas, seu cheiroso O que mais que falta? Falta trigo Comprar um trigo e um chá, galera Um trigo e um chá Bruno Carlos falou negativo Já tá passando o dinheiro É claro que sim, Bruno Eu falei E eu falei, né, galera? Cadê? Era a diferença de mil, ó Viu, ó A Lia tava de prova Eu falei, mil a mais eu como Aí já tava mil e pouco Tomate eu guardo na barriga, mano É graças a Deus, né? Graças a Deus que é na barriga, né, mano? Se fosse, né? Ainda bem que você não guarda nas textinhas Ai, que beleza Que beleza O Bruno Carlos falou Minha chica Olha lá, olha lá, viu? O Bruno tá querendo enganar ali, ó Tá vendo? Esses caras é danado, velho O cara é traíra Querem que eu come ovo aí, ó Que nem o louco Daqui a pouco nasce um pinto Dentro da minha barriga Pera aí, mano Pera aí, pera aí Tô nervoso Aqui fica Aqui fica pra estragar o quê? Já prepara o fã de Portugal, velho Uma obra-prima É bom? Daqui a pouco eu entro o Tininica aí, velho Que é de Portugal aí, velho Ah, lembra que eu ia ficar jogando as caixas aqui, velho? Alessantos TT falou Tô indo dormir Já vai, já, Alê? Boa noitinha Boa live pra tu Tamo junto, Alê Boa noite pra você Bom descanso Fica com Deus, Alê Obrigado pela força Daqui a pouco também Daqui a pouco eu acho que eu vou parar também Que eu tenho que editar o vídeo do Macarone, velho Nunca nos falou Dá que vou acumular moeda Por uns meses Me aguarde Cacá, cacá, cacá Bichinho vai fazer eu comer uma cartela de ovo, mano Tá ligado? Comer uma dúzia de ovo, mano Ai, mano Mas você tá ajudando pra caramba, Brunão Tamo junto, mano Você é abençoado demais Deus sempre abençoe você também, lindão De coração Todos vocês que ajudam aí, galera De verdade, velho Ajuda muito isso aí Ajuda a manter a live Então, se a live tá de pé aí também É vocês, tá ligado? Então, muito obrigado mesmo, velho De verdade Bruno Carlos falou no Amando É nóis, velho Que desculpa, mano Eu tenho um vídeo teu Tá aí de tal, safado Ô, Marcos Você não tá Vícia, velho Não manda porra da rosca Desgrama É a Lia que mandou Olha a Lia ajudando aí também Até a Lia tá ajudando aí, galera Ovo todo dia Ah, não, velho Você é louco Daqui a pouco eu passo mal, velho Ovo vai aprender a cantar Daqui a pouco Como assim, velho Ovo de vai Ovo de vai aprender a cantar Ovo você vai aprender É verdade, mano Testando, testando Alô, alguém aí Verdade Pique Pique coisa, né, velho Pique Como fala? Pique Chitãozinho Chororó, mano Dois Filhos de Francisco É o Dois Filhos de Francisco É o Chitãozinho Chororó Ou é outro? Não, às vezes é de Camargo, né, mano Por que eu falo Chitãozinho, velho? Maca tá aí pra falar Sobre a perda Maca Ah, é verdade, ô Maca Tá aí, mano Verdade Ô Maca, cadê você, mano? Ô, o Dudu chegou aqui na live Falou, ô mano O Barcelona perdeu Perdeu pro PSG Que não sei o quê Não PSG perdeu pro Barcelona Que não sei o quê Eu veio contando Tudo daquele jeitão, Maca O que que você fala Pra um cara desse? O que que normalmente a gente fala, mano? Igual os caras que vêm perguntar aí Falar que é aniversário do pai, mano O que que nós responde Pra um cara O Carlos falou Coloca O que que nós temos que responder O Maca Pra um cara desse, mano? Olha lá O Mbappi ficou no bolso Olha ele Tá continuando falando, hein, Maca O que que a gente fala? Bang de Portugal, mano? Mas não dá direito Autoral esse trem, não Deixa eu ver Bang de Portugal O que que vocês estão querendo Ver isso aqui, velho? Vou colocar pelos presentinhos, hein O que você mandou, velho Ah, do Speed? Vem pro jogo Do Speed? Vem pro aberto O Augusto conhece O Augusto sabe, mano O que que nós falamos, Maca? Pô, o Maca não fala, mano Qual que é esse aqui, velho? O Carlos falou não É esse? Tu ia de Portugal, Speed Tu nem falas de português Nem fala português Qual? Qual que é o fone de Portugal? Esse aqui Nossa, que é baile e funk de Portugal Não tem funk de Portugal, velho Qual que é? Qual que é, mano? Não sei não, velho Baile e funk Baile e funk Deixa eu ver Baile e funk Nem sei como escreve funk, velho Baile e funk de Portugal Lucas Santos falou E aquele lá? Esse? Não Qual? Esse aqui? Que pô é essa? Eu que chamo o Ronaldo, velho Eu que chamo o Ronaldo cantando? Eu tô, 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 tô facinho Toma, caralho Toma, 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 toma Que a Santos balão Eu tentei Eu tentei Fazer de tudo pra você Eu tentei Ó, o Pastor Valdomiro veio comprar na minha loja Bora, Pastor Valdomiro Que pô é essa, mano, de mundo De onde vocês tiram essas bagaça, velho O Doug PSG perdeu até pro time do pai Caralho, time do pai, hein, mano Sério louco Desenterrou, hein, mano Beleza, Brunão Aqui é fielidade Ô, tamo junto, meu irmão Obrigadão, hein, pela força, Brunão De verdade Mano, você mandou mil duzentos e poucos presentes, cara Deus abençoe demais Deus multiplica na sua vida, velho De verdade, ô, Brunão Obrigado pela força, velho Colocar creio aqui Minha live vai cair em três segundos, velho Tamo junto, Brunão Vai lá, mano Bom descanso pra você Sempre que quiser colar aí Você vai ser muito bem-vindo, mano Tá ligado, né, meu brother? Tamo junto, Brunão Valeu aí por fazer a nossa diversão aí A risada da galera também Tamo junto, lindão E valeu por deixar aberta a live aí na vermelhinha, galera A galera que tá deixando a livezinha na vermelhinha Pra ajudar Obrigado mesmo, galera Ajuda demais, hein Quem puder deixar lá aberto Quem não é inscrito lá no nosso canal da vermelhinha Do YouTube, lá Tem o link na bio, tá? Quem puder daquela força Quem puder Cadê o Maka, mano? Pra responder o Edu, cara Como cê tá, Lucas Santos? Fala com nós, lindão O pai tinha escolha de futebol até hoje, velho Semana entre as horas que eu fui em ponta no parque Eu vi ele com as crianças Sério, mano? Que ele tem ainda? Mano, eu acho que ele é tipo um professor Como é o nome daquele professor que era meio tarado lá? Que treina vôlei do calvoso, mano? O Ademir? Ademir? É Ademir, mano? Lucas Santos falou cansado, mas boa Tá cansado? Bruno Carlos falou Mandou três vezes já? Só mais esse pra nós Ah, então o TikTok tá banindo, Maca Não tá aparecendo no chat, mano Não tá aparecendo, mano Não tá aparecendo, Maca O TikTok tava bloqueando seu comentário Não tá aparecendo, mano Ai, mano Putz, velho Por que, mano? Por que? Tadinho do Eduzinho, mano Tadinho do Eduzinho também, né, velho? Pô, os caras não prestam, mano Uou! Tamo junto, Brunão Coloca só mais esse pra nós ouvir Petfly, mano Qual que é esse, mano? Como que é? Petfly? Que que é isso, velho? Que moço Mano, de onde vocês tiram isso? Que porra é isso aqui, velho? Que que é isso, velho? Esse não é zoeira? Esse é zoeira Música de drogado, mano Você fuma um, eu acho que dança a música, né? O White Guy O Lucas Santos falou, coloca Vou comer você Vou comer você O Maca, eu escuto esse tipo de música Quando tá no ritual dele O Lucas Santos falou, coloca Eu tentei kkkk Não, chega, velho Virou discoteca agora, porra Daqui a pouco você não Virou, como que é o nome daquele bagulho? Junkbox, porra Ai, mano Daqui a pouco eu tomo um ban aí, ó Logo, logo eu tomo Você vai ver, mano Porque eu acho que toca uma bosta, mano Você vai ver Eu vou tomar ban por causa disso, galera Por causa dessas músicas, mano Porque tem direito de torar essa bagaça O osso é pra quebrar a... O osso é pra quebrar a loiça toda? Como assim? Como assim? Tô me dando dedada Tá mesmo, velho Ó o professor Joacir, mano Ó aí, Augusto Falando do professor Joacir aqui, ó E ele coloca kkkk Hã? Cira Levi Pedir e ele coloca... Não, pô Eu coloquei faz horas, música Só que daqui a pouco Toma uma direita autoral aí, Lucão O TikTok sempre me banem por pouca coisa Agora que eu tô provocando pra ser banido Aí você imagina Cuida das crianças Da Guelho Joacir Ele cuida, velho Das meninas Das menin... Das menininhas Só digo uma coisa Não digo nada Eu não digo é nada Eu não digo é nada Ô, o ovo vai aprodrecer aqui, galera O ovo vai aprodrecer Vocês deixaram tudo na conta do Bruno, velho Falou, Bruno Não, tamo junto E não, fica com Deus, meu brother Coloca o barraco dela lá na Humilde, velho Vou colocar, vou colocar no barraco dela Vou colocar no barraco teu Pode ser? Colocar no barraco teu Ai, que delícia Não deixa ele perto, velho Ó o Negueba aí Caralho Sabe o que que mandou mensagem? Eu acho que você conhece Você lembra dele, velho O Christian Ele falou Ô, Ser... Ele mandou mensagem no Face, mano Faz tempo Ele mandou Ô, Ser Gay Lembra que ele falava desse jeito E ria pra caralho, velho Aquele cara lá fumava uma droga Lembra dele? Do Christian? Caraca, mano O Christian Negueba, velho Ô, Ser Louco Bons tempos, hein Com café O Christian, mano Aquele Christian lá Eu tinha medo dele, velho Aquele Christian lá Eu não sei se ele tá preso, mano Mas... Mas sei não Você não me mandou mensagem da cadeia, tá ligado? Ai, mano Aquele Ser Gay lá, mano Ser Gay Ó o Joacir De novo, mano De novo o Joacir na minha loja, mano Só porque eu tava falando O Joacir, mano Joacir Tá alto A música, galera Tá de boa Não devem ver se ele tá preso ou não, velho Deixa eu baixar um pouquinho mais, galera Aqui, ó Isso tá ótimo Ih, tá muito caro O pão de forma tá caro Para de ser louco, velho Tá baratão, velho Daqui a pouco tem que comprar repelente De tão barato E me tá, entendeu? Baratão, entendeu? Cineiro, piada, galera Vocês entenderam a piada, galera? Não sei se vocês entenderam a minha piada, galera Valeu, meu compadre Valeu, meu cupimcha Ô, lembra que tinha um cara De drogado na sala também E era loiro Ah, eu lembro Eu sei que é É o... Caraca, eu esqueci o nome dele, velho Eu esqueci o nome dele Um loirinho, né? Eu esqueci o nome dele, velho Atualiza a meta aí Deixa eu atualizar, deixa eu atualizar Valeu, valeu, Luiz Felipe Não tinha visto, mano Foi mal, foi mal Vou ficar 3 mil aqui já Vai que Mano, velho Eu lembro dele, velho Um loirinho, né, mano? Valeu, Luiz Felipe, mano Por avisar, mano Não tinha visto, lindão Foi mal Entendi os baratões Vamos botar aí no mercadão Mano, daqui a pouco tem uns baratão voando aqui, velho Uns baratão bichurucos, velho Uns baratão bichurucos, velho É... Ó, a Milene tá na live ainda aí, Milene Nossa, é verdade, velho Fechei o chat do YouTube Eu também esqueci o nome dele, velho Mas ele era bem cara de nóia também, né, mano? Caraca, mano Nós falando mal do cara, mano Tadinho Vou colocar um chá aqui, ó Nossa, bem lá que acabou o chá Que eu ia colocar o chá ali também Comprar uma sessão usando o computador Para expandir a loja Ah, dá pra nós expandir a loja já, hein, galera Mano, mas será que compensa expandir a loja? Será que não é melhor a gente ir no... Cara, acho que não tem necessidade de expandir a loja, velho Agora, no momento Não sei também se compensa É... Nem... Nem um palumba vai querer, mano Um palumba tá... Parar de vir, mano Essa aqui, essa tia até que é um pouquinho baixinha, mano Cara, esse cara parece muito alguém que conheço também, velho Lembro de um dia que você brincou com uma menina da sala E a irmã roqueira dela ficou maluca e te ameaçou na sala Ah, eu lembro, eu lembro dessa mina Eu lembro dessa mina, velho Eu lembro Eu acho que a irmã dela gostava de mim, mano Só que ela era meio bichuruca, velho Eu lembro dessa mina aí, mano Não, é que você não estudou comigo quando uma gordinha tacou a cabeça Você ficou sabendo dessa história? Galera, uma vez na escola Tinha uma guria que eu conversava E essa gordinha gostava da guria Tinha um ciúme do caramba que eu conversava com a guria Era amiga minha A guria era amiga só, velho Aí, mano, essa gordinha uma vez ficou puta comigo, velho Pegou uma cadeira e me atacou, velho Tá ligado? Eu lembro até hoje, mano Esse dia foi louco Esse dia foi louco Mano, ficou muito puta, gorda, velho Ducky, rei delas Claro que não, velho Nunca, mano Nunca, velho Era amiga só, pô Só que a gordinha ficou puta, velho Ficou puta Porque Eu namorava na época com outra menina, né E aí ela sabia que eu namorava Aí ela achava que eu tava dando em cima da guria namorando, tá ligado? Aí ela ficava falando que eu era galinha Que eu não prestava Pra ela A amiga dela não se envolver comigo Porque eu tinha namorada Porque eu tinha namorada Sendo que a amiga dela sabia, tá ligado? Eu tinha falado pra ela E que ela era só minha amiga Só que eu acho que a gordinha tinha ciúme, velho Sei lá, acho que a gordinha queria tocar uma ziririca com a outra lá Aí, mano, a gordinha queria me queimar com a guria lá, velho Aí uma vez não sei o que eu falei pra gordinha A gordinha ficou puta Mas tacou uma cadeira Cara, esse dia foi muito louco, velho Esse dia foi muito louco, mano Cara, quem que lembra, velho, dessa história, Augusto? Achei que era você, mano Mas não é Tem outro cara que estudou comigo Que lembra, velho Esses tempos atrás Ele até lembrou disso Ele falou Mano, lembra da gordinha que tacou a cadeira em você? É, certeza Certeza, Augusto Não, que talarico queima Não, nunca foi talarico, não É doida Aqui não sobrevive, não Os talaricos não vive aqui, não, ô, gão Aqui talarico não tem vez, não, bicho Aqui vai de vapo Verdade, eu tava lá Tava, tava lá, gente Com certeza Aprendi mais fábrica Não, que palmarçal O que, mano? Tô falando sério, velho Sem zoeira mesmo Esse dia foi muito doido, velho Você tá maluco Tem muitas histórias loucas, galera Na época de escola, velho Você é louco Mas matava a aula Eu ficava subindo em cima da caixa d'água, velho Da escola Tinha uma caixa d'água na escola Verdade, eu era gordo Que isso, Augusto, mano Que isso, mano Você nunca me atacaria uma cadeira Você é meu brode, mano Você nunca me atacaria uma cadeira, velho Uma cadeira, velho Logo uma cadeira no meio das costas, Augusto Comprar pelo menos mais um café, velho Comprar dois cafés aqui Dois cafés? Dois cafés? Ah, Augusto, eu não te falei Sabe o Drácula Que faz live de NPC Aqui no canal Aqui no TikTok Aqui, o Um Café Ele veio na minha live hoje, mano Me seguiu Cara, a gente boa, velho Humilde, maninho, velho Aí eu falei pra ele Mano, fala um café, mano Sou seu fã Que malandragem que ele fazia, mano Não fazia nada de malandragem, não Cara, eu era de boa Não, Augusto, que eu era de boa, velho Pode perguntar pro Augusto Eu era mó de boa na escola, velho Eu era mó suave Eu, Augusto, não matava ovo pra ficar bebendo cerveja no poço Você lembra desse dia aí, Augusto? Nós íamos lá no Bahia Verde beber cachaça, galera Ficava matando ovo aí, ó Você vê, por isso que hoje em dia eu sou streamer, velho Por isso que hoje em dia eu sou streamer, cara Acabando o ovo, velho Acabando os ovos Quantas pessoas tem na vermelhinha aí, Augusto? Fala, Carlão Olha aí, ó O cabecinho de cebola Fala, danado Fala com nós, Carlinho Bora, Carlinho Vem comprar no meu mercado, Carlinho Tem até foto É, velho Tem foto do dia, galera Ficava matando uma pra ficar bebendo cachaça, galera Nunca faça isso, galera Senão vocês vão virar streamer, cara Senão vocês vão virar streamer, pessoal Vocês vão virar streamer Vocês vão sofrer demais, velho Vocês vão sofrer demais, velho Fala, meu querido Passar o cartão aqui pro senhor É da Visa Mastercard Muito obrigado Ovos de pacote Não encontrou Caralho, você é cego Acabou Foi mal Me perdoa, meu amigo Eu tinha comprado o ovo Cadê o ovo? Nossa, o ovo eu deixei na rua Olá, ele me vê Deixou o ovo na rua Tira Tira que eu vou cagar Tira que eu vou cagar Ô, Carlão Hoje nós vamos comer um ovo, hein Se bater Se bater essa metinha aí, Carlão Ó Nossa, velho O meu ovo tá suando, velho O ovo tá suando, velho Agora virei streamer Eu vi que o Barriga Verde fechou, né Não, mas abriu o outro, né Perto daquele negócio de calçada ali É deles também, ô Augusto Fechou lá pra abrir ali, tá ligado? Fechou ali pra abrir lá, mano Aí ficou bem melhor ali, velho Eles tem dinheiro, velho Quem é de sono e amanhã tem que tá Em pé 5 da madrugada, velho Já vai aí já, ô Luiz Felipe Quem der foto daquele dia, velho A gente bebendo Eu era menor ainda, puta, velho Eu levando Augusto pro mau caminho, velho Você vê, né, galera Você viu, né, gurizada Isso que é um amigo de verdade Mano, mas pior que não é Mano, isso é louco, não é pronto demais Mas era massa, velho Essa época era massa Mano, eu não sei quem tava lembrando pra mim Da época que o meu irmão tentou ficar com a Fabrícia Lembra da Fabrícia, Augusto? Que ela era essa patona Aí meu irmão tentou não ficar com ela Aí disse que a guria chegou, né Ela falou, mano, da fruta que você gosta Como até o caroço A Fabrícia estudava comigo Não sei se você era dessa época Só tem você aí, Augusto? Pô, ninguém deixou aberto aí Mas tá bom, Augusto Deixa aí que já ajuda Galera, que poder deixar lá o YouTube aberto Pra dar aquela força, gurizada Agradeço, hein É, vamos ver o Dunk com ovo na boca, mano Tá aqui, mano Daqui a pouco já meto o ovo pra dentro Lá ele, mil vezes É, uma loirinha do noturno É, essa mesmo Que andava só com a Andresa A Andresa, que é a sapatona também Ela anda com... Não sei se posso falar esse termo Sem ser cancelado É, ela andava sempre com bonezinho de abarreta Vai dizer que tu não gostava de aprontar, mano Não, não, eu aprontei demais Você é louco, Hugo Mano, eu já ataquei Eu já ataquei uma cadeira no ventilador da escola Entortou o ventilador Eu ataquei um aviãozinho duplo no olho da professora de espanhol, mano Que eu fui parar no coelho Eu quase saí no soco, professor Joacir Você estudava comigo nessa época? Quando eu quase saí no soco com ele, Augusto? Não Passar o cartão Tome É... Até eu queria pegar aquela... 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 Que é? Sata? Da Fabrícia, velho Conversar com ela Mas lógico que não vai rolar, velho Ela gosta da mesma coisa que você gosta, velho Mas pior que ela era bonitinha, né, mano? A Fabrícia, velho Mas ela gosta do mesmo caldo, velho Eu lembro também que eu conversava com ela Eu conversava com ela e... Eu conversava com ela e... E a Andresa vivia em cima, assim, mano Tentando me cancelar com ela, tá ligado? Porque a Fabrícia me dava uns papinhos, velho Na verdade, ela era gente boa, né, velho Ela era simpática pra caramba Eu não lembro da sua teta com o Joacir Mas não lembro o motivo É que foi assim, mano Eu já tinha ranço do professor, né, mano? Aí ele ficava dando em cima das guriazinhas na sala Aí, mano, ele nunca vinha ensinar a gente, tá ligado? Fala, Yeslins! Como você tá, Yeslins? Bem-vindo aí na Vermelhinha Tamo junto Galera que tá no YouTube aí Obrigado pela força, gurizada Sejam bem-vindos Aí, o que aconteceu? Uma vez eu fiquei puto, galera Porque o meu professor ficava dando em cima das guriazinhas lá E não ensinava os guris, né, velho Aí uma vez eu falei Ô, professor, você vai ficar dando em cima das guris aí Ou você vai... Ou você vai ajudar... Vai vir aqui me ajudar, mano Cara, pra quê? O bichão ficou louco, mano Aí todo mundo já rachou o bico Ih, tal, tá ligado? Botou aquela pressão Mano, velho Aí ele falou O que que você falou? Aí eu peguei e repeti Vé, você fica dando em cima das guris aí Aí a gente pede ajuda pra você Você não quer ajudar, pô? Se eu fosse mulher Você ia me ajudar, né? Você ia vir com ele Pra quê, mano? Você é louco Aí me chamou Vamos lá na secretaria Não sei o quê Eu falei Vamos lá Vamos tomar um café Nossa, mano Todo mundo começou a rir pra caralho Tá ligado? Nossa Aí a gente foi lá pro... Na hora lá pra... Lá na diretoria, né? Aí ele veio com os papinhos Tudo fofinho, sabe? Tudo... Ai... Eu gosto muito dele Só que ele... Ele... Tá passando um pouquinho dos limites Que não sei o quê Eu falei Não, professor Fala o que eu falei aí Vamos resolver Tá ligado? Já metiu o louco Falei Não, fala aí, professor Pode falar, mano Vamos conversar Vamos falar o que foi Não, fica passando o pano não, velho Eu já tava junto com ele, tá ligado? Aí ele pegou e falou assim Não, ele falou Me desrespeitou Falou que tava dando em cima das gurias da sala E que não tava querendo Eu falei É, eu falei isso mesmo E é verdade Ele nem, 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 tipo, ajuda a gente Só fica ajudando as gurias Falei Desse jeito, velho Pra quê, mano? Aí a diretora falou Ah, vocês dois não vai dar certo Então, vou ter que te mudar pra noite Aí me mudou pra noite, tá ligado? Isso da noite, velho Aí depois o filho da polícia Tava de noite lá Não entendi foi nada Não adiantou de bosta nenhuma, velho Pô, eu gostava de estudar de manhã no Calvoso, mano Eu gostava, velho De estudar de manhã no Calvoso Por causa da filha da mãe Tive que mudar de turno, velho Ah, isso é verdade, velho Eu fazia refúgio matemático particular por fora Pra poder aprender, velho Tirava 9 e 10 de matemática É, velho Ele não ensinava nada, não Aquele corno safado Ficava dando em cima das guriasinhas, galera Ô, filha da... Teve até uns boatos depois, né, Augusto? O Augusto tá de prova, galera Teve uns boatos depois que deu até merda pra ele, velho Diz que... Tava pedindo foto pra gurias Não sei se eu vou saber dizer, Augusto Quase deu... Cadê pra esse professor aí? Pra você ver que eu sempre tive razão, mano É... Passando o cerol fininho É bem isso mesmo, cara Tarado, velho Daqui a famosa cura lésbica, mano Talvez, mano Talvez Não, pior que, velho Eu já fiquei com menina que... Que curtia meninas, tá ligado? Mas... Mas não sei se... Né? Ó, às vezes a guria... Hoje em dia tem esse negócio de bi, né, mano? A guria gosta de homem e de mulher Então... Não dá pra saber É verdade, eu era menino Era o Luiz Felipe, mano Eu carquei, mano A mandioca Eu peguei ele na planta Eu peguei o Luiz Felipe na planta E carquei a mandioca, mano Mas carquei a mandioca no Luiz Felipe, mano A gente tava de tarde quando você foi pra... É, exatamente É de tarde Não era de manhã, é verdade É de tarde Eu estudei de manhã no Murtinho, é verdade No Murtinho eu estudei de manhã, velho Porque você foi e eu fui atrás de tu junto pra... Ah, ele, meu Deus, é doido Que papo é esse, velho Que papo é esse, velho Explica pro pessoal aí, velho Cadê? Vamos pegar um chocopica aqui Queijo e ovo Chocopica, queijo e ovo e farinha Chocopica Farinha Queijo E ovo Ô, tô indo bem no mercadinho, hein, galera Queria falar nada não, hein, meus compadres Na verdade eu coloquei errado O ovo é embaixo O ovo a gente coloca aqui embaixo Nossa, velho Isso aqui era louco, hein, galera Época de escola, hein, velho Você tá doido assim que falta, velho Não dá uma nostalgia Você lembra da Nádia, Augusto? Você lembra da Nádia, Vila Nueva? Ela tá de rolo com o amigo meu, velho O Anderson, que é... Que ele joga comigo aí, Fortnite também Mas você conheceu a Nádia também Eles estão de rolo, velho Aí agora, o que que falta, galera? Falta pegar café Vou pegar um café, um chá e um macarrão É... Macarrão Chá e café Ó, tô com um dinheirinho bom Só que eu não vou aumentar ainda, galera Eu não vou aumentar ainda o meu mercado, velho Porque eu acho que quanto menorzinho É melhor de cuidar, né? Né, não? Não precisa ter um mercado tão grande, velho Né, não, gurizada? O que vocês acham? Não precisa ter um mercadão grande Sendo que você não vai dar conta, tá ligado? Nádia não me cai bem, velho As duas que eu conheci eram safadona Ô, louco Então traz pra cá Lá é ele, meu bem É sério, ô, Arthur? Não se conheceu as Nádia, safadona Danado Danado Ô, Arthur, deixa aberto lá no YouTube E o pra nós também, ô, safado Pra ajudar nós, cara Que isso, meu modera É... Sabe quem tá com quem, velho? O quê? Rapaz, ele tá atualizado, mano Ah, eu tô, mano Tô por dentro dos bagulhos, velho A altura da música tá boa, galera? Ou tá alta? Pior que foi duas Duas de uma vez, Arthur? Anda, nada Ó, Arthurito, mano Arthurito tá... Tá nervoso, mano Arthurito tá nervoso Pega o homem, velho Deixa eu ver o que a gente consegue comprar aqui Gestão A gente consegue comprar licença de produto Consegue comprar expansão Vou comprar... Vou comprar o armazém Não, fiz errado, velho O certo não era armazém A gente tinha que contratar, né? Alguém, velho É... Caixa A gente precisa fazer Mais dez compras E pegar o nível dez Nossa, falta muito ainda O celular tá ruim, mano Custa abrir... Ah, tá não De boa, então De boa, Arthurito Relaxa, meu brode Rapaz, tá sem zap Eu tô fora Há uns 21 anos, velho Sem nem quem tá com quem, velho Quanto mais Quem casou, velho Você tem quantos anos, Holgão? Pô, velho Mas é muita gente da época também da escola Tudo casou Tem filho já Engravidou As que se achavam da minha época As gostosonas, velho Tão tudo grávidas Sem pai, tá ligado? Com um filho sem pai As que pagavam de gostosona Na época da escola É sempre assim, né, galera? Já percebeu isso, mano? Já perceberam isso, velho? Obrigado, minha senhora É sempre assim, mano Aí nós que é uns pobre fudido Tá de boa, tá ligado? Nós tá de boa Ah, Joana Eu lembro Você era a filha da Joana, né? E uma filha Foi você que botou pra dentro? A Aurora A Karen Mentira Mentira, Kakaren A Karenzinha Paraguazinha A Karen tem filho, Augusto? Eu não tava sabendo não, velho Eu lembro dela A Karenzinha Eu era meio afimzinho da Karen Na época da escola, velho Eu achava ela bonitinha E fofinha Ela era muito gente boa comigo Tu tá grávida e sem pai? Eu não, né, velho Tô falando as gurias, mano Como que eu vou tá grávida, cara? Você quer ver a cabecinha saindo, mano? Já tá saindo a cabecinha Quer ver a cabecinha, velho? A cabecinha tá saindo do neném aqui já Você quer ver? A perninha A Karen tá casada com um cara Que tem grana? Sério? Mano, então ela foi Foi pro lado do interesse, então, velho Que isso Teu áudio e baixou sozinho No meu celular Deu PT, velho Que áudio Que áudio Que áudio Mas era louco, galera A época de escola, velho Época de escola Mano, eu não tenho que reclamar, não A época de escola foi bom, mano No Mortinho No Mortinho foi louco também A época de escola, velho Que eu estudei numa escola No seu mic Mas tá funcionando, tá funcionando, gurizada A altura do coisa aí? É, meu tá com o pescoço inteiro pra fora Já lá, ele mesmo Só o pescocinho, velho Café tá muito caro Que isso? Café tá baratinho, velho Não, pior que tá um pouquinho caro o café, velho Pior que tá um pouco caro Tá um pouco caro 16,45, meu senhor Época de escola foi bom, galera Foi bom Foi bom É Esse tá atualizado na fofoca, mano Bem isso, mano Ah, mano A gente fica sabendo, né, velho Igual, essas coisas eu não sabia O que o Augusto falou aí Muita coisa eu não sabia Então o ovo de pacote acabou Vamos comprar o ovo O que mais que acabou? O ovo o que mais? Ovo, leite e queijo Cara, pra mim que tinha leite ainda Pra mim que tinha leite ainda Eu era tempo de pular muro Não, vixe, nós matava a aula direto Igual eu te falei, mano Nós matava a aula pra ficar tomando Tomando cachaça, velho No posto E a gente era tudo de menor, velho E os caras vendiam cachaça pra nós, velho Pra você ter uma ideia Como que era as coisas Não é não, Augusto Nós era tudo de menor, velho Bebendo cachaça no posto, mano Tomando leite lá, ele Ah, entrava na sala pela janela Ixi Eu já quebrei uma janela da escola Quebrei um ventilador Tá aqui uma cadeira no ventilador Cara, eu não botei ovo ali Tem ovo ali, minha senhora Você é cega, meu compadre Tá aqui um aviãozinho duplo No olho de uma professora Maluco Fiz muita merda, velho Por isso que eu sou streamer Até meu primo, Gabriel Nascimento Mano, o Gabriel Nascimento Teu primo, doidinho Fala rápido O Fala Rápido é teu primo O MC Beatbox O Gabriel é teu primo, Augusto? Cara, eu não sabia, velho Casou e é pai já Caraca, velho Não sabia não Eu achei que lá ia ficar pra titia também Ele sempre foi meio doidinho Igual eu, assim, mano Acabou O que que tinha aqui? Açúcar Colocar lagartiste na bolsa professora Mano, eu já coloquei lixo Ah, Augusto Mano, o Augusto Eu acho que era dessa época Mano, uma vez Eu peguei Você lembra do Lucas, né? Eu peguei o capacete do Lucas, galera Que era um cara lá O comedor de cachorro Eu peguei o capacete dele E coloquei no lixo Pra trollar ele, velho E aí o Bocó Foi e não pegou O capacete dele, velho Aí roubaram o capacete dele É, o Lucas cachorro Roubaram o capacete dele Olha a história, galera Eu coloquei o capacete do cara No lixo Pra trollar ele, tá ligado? Aí eu peguei e avisei ele Falei, mano Vai lá pegar O teu capacete Tá lá no lixo Aí ele não quis pegar, mano Quis pagar de gostosão Tá ligado? Eu falei, ah, mano O problema é seu então, velho Tá ligado? Se não quer pegar Aí depois disse que ele foi lá Pegar o capacete Não tava mais o capacete Roubaram o capacete Aí, mano, beleza Ele descobriu onde que era a minha casa Veio com os pais dele, mano Veio os pais Veio os irmãos Veio tudo aí no abortão de casa Aí eu não tava Falaram com o meu pai Ah, teu filho pegou e Colocou o capacete do moleque Do meu filho no lixo Que não sei o quê E roubaram o capacete do meu filho Agora teu filho vai ter que pagar Um capacete novo Aí eu tinha um capacete topzeira, mano Pra caramba Que eu tinha gastado Pagado bem mais caro, velho No meu capacete O dele era um Taurus, velho Pra caralho Caiu nos pedaços já Aí eu tive que dar meu capacete Meu pai fez eu dar meu capacete, velho Pra ele, velho Nossa, eu fiquei puto Com esse maluco, velho Falei, mano Você soma da minha frente Eu vou socar a mão na tua cara, mano Eu fiquei muito puto Com o moleque, velho Mano, eu aprontei demais, galera Vocês não tem noção, velho Eu já fiz muita merda, mano Cê é louco Eu já fiz muita cagada Mas esse dia foi legal Fala, Gabrielzão Como cê tá? Sou cheiroso Fala com o nome, Gabrielzera Ele falou Mó sério, velho Ficou piada pro resto do ano, velho Cê lembra do... Ele falou uma vez Galera, esse mesmo cara Uma vez pegou e falou assim Mano Nós tínhamos perto das gurias Assim, da sala e tudo mais, né Aí ele chegou em mim Acho que o Augusto tava também Aí ele falou Mano, não sei vocês, mano Mas quando eu vou cagar, mano Eu cago assim Eu tô de pau mole, né Aí quando eu termino de cagar Eu tô de pau duro Cê lembra isso aí? Ah, cê falou isso? Cê falou isso, Augusto? Nossa, mano Não apareceu pra mim no chat Então bugou, de certo Não deixou O TikTok tirou Tá mal, Gabrielzão? O que aconteceu, velho? Fica mal não, Gabrielzão Tamo aqui pra te ajudar, meu brother Véi, só sei que manter as gurias Mano, ó também Olha o que o cara fala, mano Aí a gente começou Começou a zoar ele Chamar ele de caga de pau mole Tá ligado? Nossa, mano O cara ficou puto demais, velho Eu zuei muito esse maluco Na época de escola, velho Tá maluco Mas também, ó o que o cara fala, mano O cara pede pra ser zoado, velho Pra ser Tá ligado? Porque, mano Por que o cara fala isso, velho? Na frente das gurias ainda Tudo mais, tá ligado? Como o cara não quer ser zoado, velho? Ele é muito bocó, velho Aí na apelidou ele de caga de pau mole, velho Pro resto do ano Todo mundo ficava zoando ele Teve Eu não sei se você era dessa época, Augusto Mas fez um guri sair da escola, mano O Pacu Fala, Brunão Voltou, mano Tamo contando as histórias aqui Brunão Aí tinha um guri, galera Na época de escola Que o nome dele era Não lembro o nome dele, velho Só sei que a gente chamava ele de Pacu Porque ele era meio femininado E aí ele torcia pro Santos E aí o bagulho do Santos É o peixe, né? O mascote do time, né? Aí nós chamávamos ele de Pacu E ele ficava puto Ficava puto mesmo com a gente Nós chamávamos ele de Pacu, mano Aí beleza Aí um dia ele ficou puto com a gente A gente ficou zoando Ô Pacu Pacu não fala Que não sei o que Na sala O cara se estressou, mano Ficou puto Aí ele pegou e falou Caralho Eu já disse pra vocês Que meu apelido não é Pacu Meu apelido é Farinha Aí eu olhei pro meu amigo Falei Todo mundo passa a linguiça, mano Toda a sala começou a rir, velho Toda a sala começou a rir O moleque começou a chorar, mano Abaixou a cabeça assim Começou a chorar, velho Aí, mano Beleza Acabou Acabou a aula, mano Vazou todo mundo pra casa, né? Aí, velho No outro dia tava ele A mãe dele na porta lá da sala E a diretora, mano Ó, escuta só Escuta só Aí, beleza Aí chamamos nós pra diretoria, né? Eu e esse meu amigo É muito fácil Cacá, cacá, cacá Sim, mano Demais, mano E, mano Se você ficar puto é pior, velho Se você ficar puto com a vida é pior, velho Aí que o povo te zoa Aí, mano Beleza Aí chamamos nós na diretoria, tá ligado? Nós falamos na diretoria Aí Falou O que que aconteceu? Não sei o que Aí, mano E meu amigo outro É mó babaca Mó babaca que eu também, velho Aí nós foi Contar pra diretora, tá ligado? Falou O que aconteceu? O que que fez? E tal O que ele fez? O que eles fizeram pra você? Não, eles ficam me chamando de Pacu Que Pacu não fala E eu querendo rir, mano Eu e meu amigo Nós olhando um pro outro Assim, tá ligado? Querendo rir, mano E aí Eu A gente fala Não, o que eles Ficam me chamando de Pacu Toda hora Me zoando E eu não gosto desse apelido Que não sei o que Aí eu falei Ah, mano Você nunca falou que não gostava? Tá ligado? Tendei dar um migué, né? Você nunca falou que não gostava Mas tem que falar, velho Ninguém sabe o que 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 é, tá ligado? Aí tá Aí ele falou assim É... Aí falou assim Aí eu falei pra ele Que o meu apelido Era Farinha Aí Aí ele falou assim Fala aí o que você falou, né? Aí eu peguei e falei Não, ele falou que era Farinha E aí eu falei Todo mundo passa linguiça Aí eu dei risada O meu amigo deu risada Na frente da diretora E a diretora deu risada Mano A diretora Deu risada, velho Juro por Deus A diretora deu risada O moleque ficou tão puto, cara Tão puto Que ele pegou E saiu da escola Acho que ele foi lá Pra o Topogijo Lembra do Topogijo, Augusto? Mano Até a diretora da escola Deu risada, velho Contando a piada, mano Mano Nem ela não aguentou Ela riu assim Meio que segurou Ai, mano Mas foi muito louco, velho Mas fiquei mal, velho Fiquei triste Fiquei preocupado Depois com esse moleque, mano Até achei que ele tinha se matado Sei lá, mano Tá ligado? É que antigamente Não tinha muito isso, né, velho Hoje em dia Se você zoa uma pessoa Assim na escola Acho que é perigoso Se matar, mano Tá ligado? O cara deve ter ficado Todas as... Mano, sei lá Que ficou muito puto, velho Meu apelido na escola Era bigode Só porque eu tinha um bigodinho De boa ainda Bigodinho, velho Pensamentos negativos E sede, mano Mas vou tentar pensar nisso É... Não, não fala Não fala um bagulho desse não, Gabrielzão É doido, mano Tem que ficar bem, mano Pode ficar assim não, mano Troca ideia com nós aí Dá uma risada aí, Gabrielzão Pode ficar triste não, mano Tem que ficar parceiro É que tem dias que é assim mesmo, mano É normal Tem dia que a gente vai estar mais triste Vai estar meio desanimado Só não pode desanimar não, velho Tenta fazer alguma coisa aí Pra desestressar a cabeça Já era, mano Vai ficar bem Vai ficar bem, meu brother Sim, mano A diretora riu, velho Juro por Deus, mano A diretora deu risada, cara Até hoje Quando eu encontro esse meu amigo A gente começa a rir, velho Lembrando dessas histórias, velho Não, demais Demais Eu aprontava demais Eu zoava demais, galera Putz, eu zoava demais, cara Eu era muito babaca nessa parte, velho Você é louco Uma vez eu tratei Hoje não voadora Com um amigo meu Não sei se tinha isso na escola de vocês, velho Hoje não voadora era o quê? Bati o recreio, velho Bati o recreio Aí você chegava dando uma voadora Nas costas do teu amigo E falava Hoje não voadora Já pulou dando uma voadora Nas costas, tá ligado? Mano Aí uma vez eu dei uma Hoje não voadora Num amigo meu, velho Ele tem até hoje a marca, velho Uma cicatriz no joelho Ele foi de costas E antigamente Na praça da escola Era aquelas Aquelas Tipo um piso quadrado De cimento, tá ligado? Que tem em pracinho Normalmente Em coisas, tá ligado? Mano Ele foi de joelho, velho Nesse 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 negócio aí Cortou o joelho dele, velho Ele tem até hoje A cicatriz no joelho, tá ligado? Sempre quando ele me vê Ele fala dessa parada, velho Antigamente as coisas Era melhor, né, velho? Você brigava com alguém No outro dia Eu tava falando É, velho Eu tava zoando, tá ligado? É que hoje em dia Hoje em dia, mano Tudo é Tá ligado? Motivo de cancelamento Hoje em dia você não pode falar É igual um amigo meu Tava falando pra mim, mano Ele falou, velho Hoje em dia até pra você Chegar em mulher, velho Tá ligado? Pra conversar Fazer uma amizade Alguma coisa assim Você tem que tomar cuidado, tá ligado? Você chega numa mulher É perigoso A mulher fala Ai, você tá me assediando Você tá não sei o que E você vai tomar Uma chave de cadeia, tá ligado? Só por tentar Conversar com uma mulher, mano Tá ligado? Lógico Tem muito babaca, né, velho? Muito cara babaca Mas eu falo assim Você chegar numa boa Mesmo assim você fica com medo, tá ligado? De sei lá, mano Fala, Augustinho É foda quando a mina te ignora E conversa com o outro Ô, Gabriel Caga pra mulher, velho Caga pra mulher Você não pode deixar a mulher Te deixar nesse estado, não, velho Foca em... Quanto você tem, Gabriel? Quanto você tem, mano? Mano Você não pode dar moral pra mulher Assim não, velho Tem que primeiro Igual eu tava falando Esses dias na live Você tem que primeiro Se amar, velho Você não pode ficar Independente emocional Por ninguém, tá ligado? Antigamente, né, não? Hoje em dia é tudo, velho Hoje em dia você tem... Até eu, velho Que eu sou streamer, Bruno Eu tô fazendo um live aqui, mano Eu fico com medo, galera De falar alguma merda, tá ligado? E eu falo muita merda, velho E eu fico geladão De falar alguma coisa O povo não gostar Me denunciar Ou falar mal de mim pros outros Ah, o Duck fala isso Fala aquilo Mas, velho Nem tudo que eu falo aqui É real, tá ligado, velho? Tem as pegadinhas que eu faço aqui, né? É tudo pra brincar Pra galera rir, né, mano? E, mano É o que eu ainda tento Evitar falar um monte de coisa, mano Bruno, Bruno Você é chave de cadeia, Bruno Isso é magismo, Bruno Que isso, mano Toda vez que a polícia passava Na final da casa Não passava nem Wi-Fi, né? No teu popô, né, mano? Olha só que tarado Mano, mas que massa Pelo menos deu certo, né? Tá até hoje com ela, né, Bruno? Aí sim, mano Tu fala as negras Fora do limite Mas o colapsoamento Só vem pra bobo, né? Nada, velho Tenho medo, Felipe Cê é louco Olha, mano Sete anos de diferença Tá, pega, não, meninzão Mas, portanto, vocês se deram bem, né? Quinze, mas de boa, velho Já namorei três meninas E a primeira que eu namorei Tinha 15 anos Depois, três anos Terminei com ela E depois fiquei com uma de 17 Mano, você tem 15 anos Com 15 anos, velho Sabe o que eu tava fazendo Com 15 anos, mano? Com 15 anos Eu tava pegando Com 15 anos, velho Eu tava brincando De polícia e ladrão Eu tava brincando De bets Na frente de casa Jogando bolita O que mais eu tava fazendo Com 15 anos? O que mais eu tava fazendo Andava de bike Soltava pipa Caraca, você tem que aproveitar Aproveitar a adolescência O Gabrielzão Esquece, mulher, velho Mulher vai te dar muito problema Fala, brendola Nossa, velho Nossa, essa época era boa Jogava no asfalto Que perto de casa também, o Brunão Cê é louco, velho Jogava na rua mesmo, velho No asfalto Com 15 eu tava na aula Matando aula pra jogar CS, né, Augusto? Nós, mano Verdade, mano E o Augusto não matava aula Pra jogar CS, velho Perto da escola lá, velho Verdade, bons tempos Na verdade, eu conheci você Por causa do CS, não foi, não? Que nós jogava junto, Augusto? E eu te chamava de CS também, lembra? Mano, bons tempos, velho Mano, melhor época É quando você não pensa em namorar Você não pensa em nada Dessas paradas, velho Os jovens de hoje em dia Fica tudo depressivo Hoje em dia, mano Por causa disso, mano Que é Como se fosse uma pressão, tá ligado? Pra cima da molecada, velho Eles acham que Tipo, eles precisam namorar Eles precisam uma mulher Porque todo mundo tá namorando Molecadinha de 12 anos Já tá namorando, velho Tá ligado? Perdendo o cabaceiro já E Não é assim, velho Tá ligado? É muito A gurizada é muito adiantada, velho Tá maluco Bolinha de gude, velho Futebol Betis Pião Yu-Gi-Oh É... Bater cartinha, tá ligado? Vixe, mano Tinha muita coisa boa na época, mano Tá maluco Bons tempos, cara Saudades É... Pegava fruta na casa É, mano Roubava fruta, mano Tá ligado? Tava bola na... Na... No... No portão das vizinhas Tocava campainha E se é correndo CS 1.6, mano Da hora Eu jogava pedra nos meus amigos E as coisas verdes Que eram afiadas Ah, aquelas... É... Aquelas bolinhas Como que é? Mamona, que lá Eu acho que é o nome do que lá Eu brincava muito Nesse aí também Essa frutinha verde E ia tacar nos outros Unozeira É bom, a gente se conheceu Por causa do CS, meu É, eu lembro, Augusto Caraca, mano Dá uma nostalginha, velho Cê é louco, velho Bons tempos, mano É isso que eu falo Galera, não aproveita Sim, Augusto Cê é louco Não cita uma pipa, velho Cê é louco Eu dava até briga Por causa de pipa, velho Jogava Tazo Nossa, mano Tazo que vinha no salgadinho, né Ô, nome de caralho Era muito massa, velho Sim, mano Os Tazo Pô, eu amava os Tazo Eu achava mó... Na época Os Tazo, mano Era o bagulho mais moderno Que tinha, tá ligado O bagulho assim Mó chique, tá ligado Pô, mano Veio um Tazo Um brinquedo Dentro do salgadinho Pô, era coisa de outro mundo Tá ligado Cê tá maluco, velho Outra coisa que era da hora Não sei se vocês tinham Aqueles bujãozinhos Que vinham na Copa Gás, mano Cês lembram dessa época? Quem lembra dessa época aí? Eu não sei se Copa Gás Tem em todo o estado Sei lá, velho Todo o país Não sei como funciona Mas era da hora, velho Bons tempos Cara, que saudade Tinha, né, Gabrielzão? Cê lembra? Pô, era muito bom, velho Dá uma saudade Falar assim já dá uma depressão Outra pessoa que não estava casada ainda Mas mora com o namorado E já é a união estável É a Tainá Costa Eu lembro dela Cê era apaixonada nela Você era apaixonada, ó Duas meninas que eu sabia Que o Augusto era apaixonado Pela essa Tainá Que ela era cheia de espinha Não era? No rosto A Tainá Ele era apaixonada pela Tainá E pela Pinguim Roxo Ah, lembra da Pinguim Roxo? Nossa, eu fui filha da puta com o Augusto, mano Agora eu vou falar, Augusto Eu falo, Augusto? Eu não sei se eu falo, velho Eu fui filha da puta com o Augusto Ó, pra você ver como eu era moleque, velho Mas eu fui filha da puta com o Augusto O Augusto se declarou uma vez pra mim Que era apaixonado pela essa guria E conversava com ela Eu não sei se eu falo É, você era Eu sei que você era Eu sei que você pegou ela É, aí eu fui e fiquei com ela Cara, eu fui muito filha da puta, velho Eu fui muito filha da puta com o Augusto, mano Mas eu fui muito moleque, velho Eu já fiz muita Por isso que hoje em dia eu pago, mano Todas as merdas que eu faço, entendeu? Tudo que a gente faz, a gente paga, velho Mesmo que a gente é moleque, velho Tá ligado? Aí na época eu fiquei com ela, mano O Augusto ficou puto com ele As pitulinhas do Guaraná Nossa, verdade, mano Verdade Fala, Lucas Cabral Como que você tá, lindão? Obrigado pela força aí na vermelhinha, mano Como que você tá, Lucão? Tá bom, velho? Mas amizade é assim, mano É nada, mano Foi muito cuzão, velho Foi muito cuzão, velho Foi muito cuzão com o Augusto Que tipo assim, velho Era uma menina que ele gostava muito, tá ligado? Aí eu comecei a conversar com ela também, velho Mas no começo era só amizade, velho Sai daí, ô Maca Filha da Man Olha o Maca escutando as conversas, mano Sai daí, Maca Filha da Man Que tua alma é minha aqui Sai fora, mano Não, já tô perdoado já Nos meus pecados Eu já tô buscando a Deus já Já tô pedindo perdão Aos pouquinho Tem muito ainda pra pedir, velho Ah, Maca Para aí Você nunca fez coisa errada também, velho Para de graça, velho Fala aí, fala aí Teus pecados, hein, Maca Você deve ser cheio Eu falei pro Marco Ó, Maca Você era mó de boa, de certo? Quando eu era solteiro, né? Ele falou que ia morar Pra onde eu pra caralho Que não sei o quê Conheci minha mulher Sem camisa Não sei aonde Num bar lá Sei lá, mano Tava de que chapado, maluco Quer vir me julgar ainda, velho Que atira a primeira pedra Ela tava mais louca que eu, velho Não adianta O que é teu já tá guardado lá Ele me vê Sai pra lá, mano Que esse papinho aí, mano Sai fora É... E foi da época do Tamaguchi Tamaguchi era o quê? O que é isso aí? Daquele... Eu lembro que tinha aquelas bolinhas Que viravam os bichinhos Como é o nome daquela? Não, aquela é Bakugan, né? Bakugan Fala, Treva Como você tá, Treva? Do nada, Pinguim Roxo, velho Fala Olha o Ivan aí, mano Fala, Ivan Você lembra dela? Eu acho que ele conhecia também, né? Você conhecia ela, né? Como que era o nome dela, Augusto? É o Ivan, Augusto Eu acho que ele conhece também É... Mas pela Tainá Eu não era não Você era Você era afim da Tainá, sim, velho Eu era afim da Pinguim E da Joana É, da Joana Verdade Mas pela Tainá É, verdade É a Joana Verdade A Joana que o Augusto Era apaixonadinho, velho A Pinguim Roxo Eu fui filha da puta Porque o Augusto Era muito apaixonado pela guria Aí eu fui lá E fiquei com a guria, velho Eu fui muito filha da puta Eu fui muito filha da puta, velho Eu sim fui filha da puta, velho E ele vivia falando a guria pra mim, tá? Ela vivia, entendeu? Tipo Não era um negócio que tipo assim Nossa, velho A Joana A Joana Até o Ivan que ia pegar, velho O Ivan é um safado Carado Também fui da época do Tamagotchi O que que era o Tamagotchi? Eu não lembro desse Tamagotchi Eu lembro do Yu-Gi-Oh Os guris do Tabar falam que eu estou na portaria Separando as almas, mano Tá igual o Maka, então, mano O Maka, ele é meio pichuruco das ideias Fica falando que minha alma é dele Que não sei o que Eu tenho um pouco de medo do Maka, mano Eu acho que ele faz parte de alguma seita, tá ligado? Aceita Teno Aceita Teno Aceita Teno Dois e setenta e três O meu Tamagotchi sempre morria de fome Ah, o Tamagotchi é aquele bichinho Agora lembrei Aquele bichinho Era um brinquedinho Nossa, eu amava aquele brinquedinho Era tipo o Poude hoje em dia É, Pet Virtual Não, você é louco Eu demorei pra ter um daquilo lá, mano Porque eu sempre fui meio pobrinho, né, véi E aí, mano Eu, mano Era louco pra ter um daquilo lá, véi Todos meus amigos tinham um trem daquilo lá E eu nunca tinha, véi É tipo o Pou, né Daquela época É... Joana não Atena Ó, esses papinhos aí dos caras já, ó Esse lance de Atena Era vergonha alheia Sem pensar Por quê? Por que chamava ela de Atena? Que papês Eu não sei não Nesse papo aí de Atena, hein Que papês, ô Ivan Conta pra nós, mano Imagina a guria ainda Bem na hora da live, mano Caraca Imagina a merda Nossa, véi Nossa, verdade Deixa eu contar um bagulho Nossa, filha da puta Esse Ivan, cara Galera, vocês lembram do Café Mania Do Orkut? Mano, lembra? Mano, era uma febre do caramba Café Mania, né Aí tá Eu era o mais topzera, mano Tipo, você conseguia visitar o café dos seus amigos, né Mano, eu tinha tudo, véi Tudo, mano Tudo no Café Mania Eu tinha muita grana Eu jogava direto Mano, aí eu ficava tipo Me achando com o meu café da Mania, né Aí o Ivan, mano Esse invejoso do caralho Foi lá e hackeou o meu Orkut, cara Ele hackeou o meu Orkut Só pra roubar o meu Café Mania Vocês acreditam nisso, mano? O cara é muito vagabundo, véi Você lembra disso, Ivan? Desgramado, véi O cara era da mesma igreja que eu Esse filho da polícia, mano Eu nem sei como que eu descobri depois Aí eu fui e falei com ele numa boa E ele me devolveu o meu Orkut Desgraçado do caralho, véi Nossa, eu fiquei puto com o Ivan nessa época Verdade, Ivan? Caralho, véi O cara hackeou o meu Orkut Só pra pegar meu Café Mania É que a Joana e eu assistiam Cavaleiros Ordico E eu tinha pedido da galera de Atena E ela me chamava de Pegas Ah, isso eu lavo Pegas Aqui no meu pau Ai, que divina Bichinho tarado Virando a desgraça, mano Caralho, isso não se faz Tá vendo, Bruno? Mano, o cara é filho da polícia Diz que era meu amigo ainda Da igreja ainda, mano Roubando meu Café Mania do Orkut, cara Lembra do Budi Poke que tinha também, né? Fala, Brendola Já voltou do tramo, Brendola? Que tá agindo, Brendão? Obrigado por deixar aberto E na vermelhinha também, lindão Tamo junto demais Como tá as coisas, Brendola? A Letal vai até agora a pouco, Brendão Só que ela foi dormir Acho que ela tava cansada, velho Cara, eu não gostava muito de Cavaleiros Ordico, mano Eu preferia mais Dragon Ball, velho Nunca gostei muito de Cavaleiros Ordico Deixava meio viadagem E falou, tô voltando agora do trabalho Boa, Brendão Como foi lá, mano? Foi de boa? Tu lembra do Pega Monstros? Qual que é esse? Esse aí eu não lembro não, hein? Eu lembro dos Sete Monstrinhos, velho Sete Monstrinhos, Caverna do Dragão Eu lembro de fazer os carinhas de rolemã Como se fosse hoje É, mano Carinha de rolemã Caraca Ou daqui a Eveline Pegou ou não pegou? Que Eveline? Ah, não Sai fora Não, mano Aquela guria eu não peguei, não Deus me livre A irmã da Maria Darlene? Deus me livre Aquela lá, mano A Darlene já é louca, velho Oh, aquela guria é muito louca, velho Ela namorava com o meu irmão E ela sempre foi meio taradona, velho É, a Maria Darlene Ah, não Nem como, não Esse da Queza, hein? Meu Deus, velho Nossa, eu era chonadinho na Queza Lembra, ô, Ivan? Puta, meu Os caras contando meus segredos aí, gurizada Eu era chonadinho nessa Queza Na época da escola, mano Pelo amor de Deus Não, nada, Breno Você é louco Pegava nada, velho Mas tá contando as merdas, velho Nem me fala Nem fala de... Quem, ó Tem história também, Bruno? Tem história? Puta merda, mano Que é esse que morava no Paraguai É, irmã do... Como que era o apelido do irmão dela? Marmita? Do Marmita Lembra do Marmita? Mano, o apelido do cara Marmita, velho É a irmã do Marmita, velho Eu era chonadinho nela, velho Mas eu acho que ela era Cortava meio pros dois lados também, né? Não Ah, não Essa Queza do Paraguai é outra Essa Queza que você tá falando aí É a das irmãs, né? Meio gêmea Não é essa aí, não, Augusto Não é essa aí, não, velho É outra Queza É a irmã do Marmita, velho Estava no Calvoso também Café, chá Sucar Sucar Chá Cadê o café? Café Mano, você é louco, velho Caraca, mano Hoje nós só tá lembrando das raras, hein, mano Das raridades Mano, eu juro que uma vez eu passei na frente da casa dela E vi ela de toalha no quintal Porque o portão tava aberto Eu tava indo no Luan Certeza que já ficou doido Já foi Chegou em casa Já socorro Botou o palhacinho pra dançar Botou o palhacinho pra dançar, velho Falou, gostava de uma mina No tempo de escola Fiz uns trampos pra comprar um urso da pedira em namoro Ai, não deu Ixi Essa é a Evelina aí que você tá falando A Evelina namorou um tempo com coisa também, né, Augusto? Com a... com o Milo, velho O Milo, velho, atacou a irmã da Darlene E aí, o que que deu depois, Brunão? É... bom era catar as canetas e jogar as bolinhas de papel nos... Nossa, velho, verdade, mano Nossa, eu já tô aqui num professor, velho Esse daí já deu merda pra mim por causa desses... Esse bagulho de bolinha de papel aí, velho Que você coloca na boca e você assopra, né, cuspidão, né Fala, Debrinha Olha a Debrinha aí, velho Cheguei vendo a hora dos babados, pessoas desconhecidas, velho Mano, velho, tá lembrando dos passados tudo aí, ô Debrinha Vamos sentar, Debra, fala com nós Que isso, Joyce? Que Joyce? Que, mano, pera aí, Ivan Quanto direito isso aí, que Joyce, mano Lá vem, mano Ô, o Ivan sabe tudo no meu passado, esse desgraçado, mano Desgraçado do caralho Mano, e pior que eu nunca descobri que mina que o Ivan gostava na época, velho Na época da igreja, lá tinha alguém que você gostava? Da Priscila, irmão do Daniel? Você gostava da Priscila, né, não, não O vizinho, ó, vixi Ô, essa daí também, já tá com o filho, hein Tá com o filho sem pai também, mano Nossa, pior que eu era apaixonado na Joyce, velho Eu era achonadão na Joyce, mano Na época que era aqui, eu era apaixonado por ela, velho Só que agora, bixi Nós jogava giz da professora e apagador, sim, mano A professora também atacava de nós, mano, no giz e apagador na época Você tá maluco Não deixava tão puto Uma vez uma professora, nossa, não era, foi a Cidinha? Eu não lembro se foi a Cidinha, Augusto, que passou mal na escola uma vez Acredito que a imundície recusou o pedido e o urso, mano Paguei 50 conto na época Nossa, 50 conto era 500 na época, né, mano Hoje em dia Tá maluco Eu pegava e amassava Eu jogava o urso na quebra, hein Estou zoando A Priscila me achava fofo, mano Eu não sei, não Ela não pegou no teu fofinho O Ivan gostava da Cell Money Quem é Cell Money? Eu lembro da Yumi A Yumi e o Daniel era tarado nela também Já vai, já, Milene Milene, tá me sentindo A conversa até agora Milene, obrigado, Milene, de coração Obrigado de coração pelos presentes Pela sua presença, primeiramente Obrigado por ficar até agora Desculpa, a gente tá soltando os babados aí, tá, Milene Espero que você se divertiu com a livezinha hoje aí Deus abençoe você Fica com Deus Bom descanso Tamo junto, Mileninha Volte mais vezes aí Você sabe que você é de casa, né Tamo junto, Milene A Cidinha não lembra, mas queria Queria que a Rufina passasse mal O diabo que ela era desgraçada A Rufina chegava com aquela moto De motoqueiro fantasma dela Na escola, velho Todo mundo zoava, mano Lembra? Aquela moto dela, velho De motoqueiro fantasma Pô, velho Bons tempos, hein, velho Tava só rindo, né Escutando as conversas Tá igual a Debbinha Escutando as conversas Essa Debbinha A Valdelícia Nossa, nós zoava demais Tinha uma professora Que chamava Valdelícia, né Era o nome dela Nós chamava de Valdelícia Aí você já sabe, né Estarado, velho Não, e lembra da professora Patrícia? O Augusto não lembra da professora Patrícia? Caraca, a professora Patrícia Mano, aquela mulher Era safada, mano Uma vez Lembra da Antônia Adjala E Yuri Augusto? Uma vez, galera Ela era professora de ciências Ela tava falando Ah, tipo, não sei o que Falou resumindo Ela é mãe sem pai Batuda do segundo Padrão Eu tô suave com a esposa Um gato com PC e PS4 Exatamente, velho É isso, mano A vida dá volta Isso que eu tava falando agora há pouco Mas as mulheres As que se achavam Da época da escola Tão tudo grávida Sem pai, tá ligado? Nada conta, né, velho Mas, mano Pra você ver, né, mano Cada um escolhe O seu caminho, né, velho De ciências, né Cara, aí uma vez, velho Ela tava falando, né Ensinando Fala, Flávia Como você tá, Flávia? Ela tava ensinando lá Falando, né De corpo humano e tal Professor de ciências, mano Aí ela começou a falar, né Da periquita e tal Do periquito do homem Da periquita da mulher e tal Aí os cara falou Professor, não tem como Os cara tarado, né, mano Tudo com a testosterona lá em cima Aí os cara falou Beijão, Milene Tamo junto Fica com Deus, Milene Volte mais vezes aí, hein Aí A gurizada Ela tudo com a testosterona lá em cima Ô, professora Mostra pra gente Pra ver como que é Que não sei o que Mano, eu juro pra vocês, mano Que a professora pegou Olhou pra nós e falou Até daria pra mostrar Mas não tem como mostrar Aqui na sala Velho, eu juro pra vocês Mano, aquela professora lá, velho Aquela era professora Ela tava Meu irmão disse que pegou ela, velho Eu não sei se é verdade Essa história, mas é Mas sabe, mano Tinha muita coisa Nossa Igual Falar igual o O coisa Falar que nem o O seu madruga, tá ligado É sério Sério, sério Debinha Sem zoeira, velho Sem zoeira Mas foi, velho Até mostraria Mas só de aula não dá, velho Mano, o molecadinho Já tava louco ali, velho Certeza que foi uma Todo mundo fez fila Depois pra ir pro banheiro Ô, professora Pode ir no banheiro Bija Depois dessa aí Soltando pipa no banheiro Nossa, velho Ela era louco Na época de escola Ah, a Catiusca Eu dava em cima dela direto Da Catiusca de Ardes, né Nossa, velho E ela dava mó moral pra mim Que isso? Que bom Tarado Tarado Que isso, Augusto? Até parece que eu fui Tarado por professores Não é porque? Brincadeira Nunca foi desses, não, galera Nunca foi desses, não Nunca foi desses O Augusto já foi, galera Olha as ideias Você não perdurava nada, mano Não, assim Nunca dei em cima, né, mano Perdoava Ah, tá Lembra o professor Ronaldo, velho Um que era gay Uma vez uma aluna perguntou Não sei o que pra ele Ele respondeu só lembrar Ah, eu lembro Eu lembro disso Puta merda Nossa Eu lembro, cara É só você lembrar Como faz um chupão Nossa, eu lembro, velho O professor falou isso, galera Eu também não lembro O que a guria falou, velho Ah, professor Tipo, era uma coisa na matéria, né A única professora Que deu em cima Era uma velha mano Qual era meu problema Cá, 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 cá Mano Era dentro Era dentro Brincadeira Já deu em cima de professor Sim, não Nunca deu em cima de professor, não É doido É, nunca Nunca, Flávia Nunca Eu gostava tanto De professora Catilus Que eu ia Ia no Noronha Ajudar ela com desenho Aham Com desenho, né Se eu mostrar canetinha pra ela Se ela mostrar o lábio de cor pra ela Né, Augusto MS tem os professores diferenciados Aqui tem, Débora Aqui, aqui Ah, nem Não só aqui, velho Tenho certeza que Aí também tem, velho Todo canto tem, velho Eu vejo no jornal Esse dia passou no jornal, velho Que a professora engravidou do aluno, velho E ela foi presa Me lembrou aquele filme, tá ligado Mano, era louco, velho Mano, é só botar um saco na cabeça Que é, brincadeira o nome Isso é louco, velho Tô brincando, galera Não sou desses, não Não sou desses, velho É, pegar no pincel Exatamente, velho Exatamente, velho Eu dava em cima da professora Valkyria Qual Valkyria? Espanhol? Aquela loirinha de olho azul Valkyria, 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 Valkyria Eu lembro desse nome Só que eu não lembro quem que é, velho Valkyria Não lembro dessa Valkyria, velho É, eu tive um professor Vilha Flor que uma vez Ele foi de calcinha pra escola Um amigo meu fez um cuecão Mentira, velho Mentira, aí, ó Aí, ó Cadê a Debinha, aí, Debinha Aí, ó E essa história aí Fala, Vintim Como você tá, lindão? Salve, que faz tempo que eu não assisto a live Fala, Vintim Já bem-vindo aí, lindão Como você tá, velho? Ah, a Fimose esticava e voltava Toda hora, gurizada Por isso que ninguém tem problema de Fimose Hoje em dia da nossa época, velho Todo mundo ficava esticando a Fimose Todo mundo botava a Fimose pra fora, mano Fimosinha pra fora, mano Fimose cantava na época, mano Você tá maluco Ai, mano Você fez um cuecão no professor, mano Eu adoro ela, mano Quem é essa daí, essa loirinha? Professor de espanhol? De espanhol lembra aquela professora Como o nome do que era? Professora, Augusto? Meio doidinha? Ela tá viva até hoje que ela absorveu lá, velho Ah, cara Como que é o nome dela, velho? Só que aquela lá não dá, não, galera O nome do que era a professora, Augusto? Você lembra dela? Esqueci o nome dela O nome dessa live tá muito boa Até é mó doido esses papos aí, né, Vitinho? Tá mó louco esses papos, velho Doido O professor até desigiu dar aula Mano, ele tava de calcinha, mano O cara foi dar um cuecão nele e ele tava de calcinha, mano Mentira, velho Que isso, mano A Bonfim, velho Eu lembro da Laís Você lembra da Laís? Você teve aula com a Laís? Não, a Laís eu acho que era no Murtinho, velho A Laís era gente boa pra caramba, velho A Fimosos nem ficava dura, não Você é louco Os caras viviam esticando a Fimosos o dia inteiro Valeu, Francisco Morre de feio Fala que é feitiço Obrigado por seguir, seu cheiroso Você lembra dela, né, mano? Você acha que estudou com ela, velho Com a Laís Nossa, todo mundo odiava ela E eu gostava dela Ela era gente boa comigo, velho Todo mundo odiava ela, velho Mas eu gostava dela O professor até desligiu da aula, velho Tadinho, professor, velho Não pode nem usar mais uma carcinha de boas, mano O professor não pode usar nem uma calcinha, velho Pra ficar à vontade na aula Eu esqueci o nome dela Nem sei quem tu tá falando Eu sempre trombava Ah, eu sei Ah, tá Trombava sempre com ela É, é, exatamente Essa mesmo Ela vivia em Dourados também, velho Exatamente Eu esqueci o nome dela Você lembra dela que eu tô falando, ô Ivan? Ah, eu esqueci o nome dela, velho Era professora de espanhol, velho Professor de inglês Ficava cuspindo Aí uma vez eu abri o guarda-chuva Na frente da sala Ah, nossa, mano Tinha uma professora amiga de geografia Que ela Parecia que Não dava uma com o marido dela E ficava triste E ficava contando a história triste lá pra nós, velho Aí tudo que ela falava Eu falava Sabe Sabe É difícil, sabe Aí a gente chega aqui na escola, sabe Você lembra dela, ô Augusto? Sua geografia, velho Esqueci o nome dela, velho A filha dela é bonita pra caramba, velho Como que é o nome dela? Esqueci, velho É... Lucra o dinheiro dele? Cobrando a mais? Só que se eu cobrar a mais dele, lascou, velho Ele não vai querer vir no meu mercadinho Tadeuzinho A Ivone Essa mesmo, essa mesmo Ai, gente Sabe Difícil, sabe Você ficou sabendo que o professor Ronei de matemática Pegou a professora Lúcia de história? Mentira Eu não sabia dessa parada, não O professor Ronei O Resident Evil Eu chamava ele de Leon do Resident Evil Ele? O loirinho? Caraca Qual que é a professora Lúcia? Quem que é essa Lúcia? Mano, mas eu vi eles andando junto mesmo Ele deve ter dado uma carcada mesmo, velho Tô falando no troco Ah, eu lembro dele Tô ligado, ele é gente boa pra caramba, mano Essa mesmo? Vera Lúcia? Não sei se é Vera É Vera Lúcia? Pior que o Bruno deve conhecer, mano Que é de Campo Grande Uma baixinha de história Ah, eu acho que eu lembro quem que é Pior que os dois eram gente boa Sim, mano O Ronei era gente boa pra caramba também, velho Eu não tenho nada contra ele, não, velho Mas já o Joacir, mano Eu queria sair no soco o Joacir, velho Quase sair no soco com ele, velho Era Vera Lúcia, mano? Eu acho que era Vera Lúcia, velho Se não me engano Ele pegou a Patrícia também, velho O cara era... Mano, mas aquela Patrícia era muito safada, mano Puta merda que a professora Patrícia era lá Meu Deus do céu, velho Mano, não duvido não que não é a Vera Lúcia O professor Ronei uma vez passou a discografia inteira do ACDC Sério? Ele era roqueirão, né? Meio roqueirão, né? Ele tocava violão também, não tocava? Porque eu lembro quando eu tocava lá na escola, no recreio Uma vez ele foi lá e pegou o violão Tocou também Acho que ele tocava violão também, se eu não me engano Era uma velha? Não, acho que não era velha, eu acho Era nova, Bruno, né? Outra, então Olha, o boneco fugou tudo, velho Olha as histórias que ele sabe Mano, tem cada história Ai, o Zuc foi te ensinar, mano Ô, o Zuc tá... Casou, você ficou sabendo? Hoje eu vi teu irmão Verdade Oi, irmão Vi teu irmão hoje, mano Ô, teu irmão tá bonita Ai, quem tem ele? Brincadeira, mano Brincadeira, é doida É doida, eu tô brincando, mano Eu vi teu irmão hoje Ficou sabendo? Ele te chamou pro casal, ele me chamou Mas eu não fui, velho É o Zuc, Zucsoner Exatamente Mas conheceu ele também, velho Mas o Zuc, ele é atirador, velho Pelo amor de Deus É brincadeira, Ivan Brincadeira, você tá maluco, velho Eu vi ela só, velho O cara, o que é isso, mano? É, é essa mesmo, Augusto O cheiroso não precisa, não É mentira, Hugo É brincadeira, velho Sai louco, tu não ficou irmão dos meus amigos, não Só com a mãe, só Que? Pera aí, como assim? Lá é ele Ai, mano Esse cara é foda, mano Ai, mano É meu primo também? O Zuc... Mentira que o Zuc é teu primo Teu rabo que o Zuc é teu primo Não acredito que o Zuc é teu primo, mano Mano, se o Zuc foi teu primo Eu vou te zoar demais, velho Eu vou te zoar demais, velho Mentira que ele é teu primo Mentira Nossa Nossa, mano Eu lembro na época Nós abriu os cadeados lá Pra jogar bola, né Matava aula E abriu o cadeado lá do portãozão Lá da... Com gripo Com gripo Com grampo De cabelo, sabe aqueles? Grampo Nós abriu o cadeado da... Da quadra lá Pra jogar bola, velho Caraca, eu não sabia não, velho Você sabe o nome dos irmãos dele? É Zucsoner Zuczandro Um é Zucsandro Zuczoner É tudo meio assim os nomes Tudo meio louco assim, mano Zucneia É, Zucneia É, irmão dele, velho É, irmão mais velha Deixão É, exatamente É, exatamente Puta que pariu Eu não acredito Você vai Parei do Zuc, velho Vai tomar na sua bunda Vai tomar na sua bunda Você separei do Zuc, velho Vai tomar banho, velho Eu não acredito nisso, velho Nossa, agora que eu vou te zoar E zoar ele ao mesmo tempo, velho Fala, Clebinho Contratamos o Clebinho, galera Clebinho, você vai trabalhar Não, não Fecha, fecha, fecha Que eu nem repus as coisas Família só tem Zuc, mano Acho que a mãe dele gostava tanto de Suzuki Daquela moto Suzuki Não sei se você conheceu Não sei se você vê ainda onde vocês moram Mas aqui tinha a febre daquela Suzuki Tá ligado? Aquela moto Ou a mãe dele Deu uma carcada Em cima da moto Tá ligado? Apaixonou E aí botou os filhos Tudo de Zuc, mano Zucizandro Zucsoner Zucineia Zuciteia Zucxana Tudo com o Zuc, mano Tudo meu primo Pelo amor de Deus, velho É... Nós Pusemos super bond Na cadeira da professora E quando ela Levantou Rasgou a saia Puta merda, mano Mano, isso que é massa, velho Pô, é mó legal Lembrar essas paradas, né, velho Pô, acho que foi Mano, acho que nossa geração, mano Foi as melhores, mano Hoje mesmo eu falei pro... Pro meu pai e pra minha mãe, tá ligado? Nós passamos na frente do Geni, tá ligado? Geni ou Ivan e Augusto Eles conhecem aqui na cidade Mano, eu passei pelo Genizão ali, mano A criançada tudo morgada, mano Tudo com cara de cu Mano, na minha época A gurizada tava tudo louca Zoando no meio da rua Tá ligado? Mano, ia travar ali Ficava fazendo graça Na frente dos coisas Na frente do... Eu lembro que na época de escola Nós ficava zoando, mano Porque atravessava assim A rua, galera Era duas escolas Era o Calvoso Num lado de uma rua Do outro lado era outra escola Noronha Aí tinha tipo Como fala? A faixa de pedestre, né? E os carros tinham que parar Pra nós passar Mano, a gente ficava indo E voltando toda hora Ou a gente ia, parava Ficava fingindo que tava Amarrando o cardaço, mano Ficava zoando mesmo, tá ligado? Os bagulho tipo Era tão idiota Mas, mano Era o bagulho mais engraçado, tá ligado? Ficava apertando a campainha Saindo correndo Na casa dos outros Hoje em dia Ninguém mais faz isso, velho Tudo Tudo no telinho, mano É, foi o dia que nós vimos Uma carçola Da gola alta Que ela usava Deus me livre, velho Cê é louco É... Tava também aquele outro cara Que morava perto de mim Esqueci o nome dele Que... É... Ele uma vez namorou a Lê Que era vizinho do William Qual o vizinho do William O Daniel Que Daniel Que Daniel é esse O Gordinho Ah, pega A gente soltava muita bomba No banheiro da escola, velho Na roxinha Não, só no... Na vermelhinha, Brendão Só na vermelhinha Aqui no Tic-Tecco, velho Aí, galera Tô conversando Tá no... No YouTube também, mano Galera Acho que eu já vou, hein, galera Tô cansado E não comi nada também Vou ver se eu janto, galera Mas deu pra não conversar, né, gurizada Deu pra não rir bastante Deu pra se divertir bastante, galera E aí, ô, Brendão Deu pra... Curtir um pouco A live vizinha, hein, Brendão? Dá uma descansada Minha cabeça tá doendo Man, essa luz Me dá uma dor de cabeça Curizada do céu Mas foi bom, hein, mano Lembrar os bagulhos Da época de escola, hein, velho Isso é louco Do quê? Que história do Augusto? Qual a história do Augusto? É, uma vez o Augusto Foi matar a aula Pra assistir Naruto Na casa do... Ah, o Linco! O Linco... O Yamura, lá? E a tiazinha conhecia a mãe dele E denunciou Que estavam matando a aula Nossa, deve ter levado um pau Eu lembro que o Augusto Ele morava Do lado daquela igreja Lembra que uma vez Eu fui na tua casa lá, Augusto? É, do lado da igreja ali, mano Você morava ali, né? Ô, tamo junto, Brendão Que bom que você gostou, Lindão Fico feliz, velho Valeu por aparecer aí, velho Sabe que você é de casa, né, Brendola? Nós tinha uma que só usava roupas brancas Pra deixar os... 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 Doido alto De cotão, mano É, bem isso, mano Tinha muita coisa, tipo Era coisa boba, né, mano? Aquela época do celular Também dos Blackberry, velho Aquele celular que tinha TVzinha Era só os burguês que se tinha, tá ligado? Que tinha saído anteninha, assim, no celular, velho Que tinha uma guitarrinha atrás também Acho que... É só a galera aqui do Paraguai Que teve celular Não sei se deve ir pra onde vocês moram, galera Esse tipo de celular Tá maluco A tiazinha trabalhava de faxineira na minha casa Por isso eu conheci Nossa, velho Dedurou o Gusto, velho Certo, o Gusto levou um pau, velho Você teve ou o Bruno? É, ou o Bruno também do Mato Grosso do Sul, velho Nossa, velho Celularzinho aí é lenda, hein, velho Blackberry também, Hugão O V3 Lembra do V3? Aquele que abria, assim Era o mais charmoso que tinha, lembra? Quem tinha lá era burguês safado Aquele que abria, assim, ó De tampinha Nossa, velho Aquilo lá era bom, hein, velho Da época, hein A tiazinha é quem? A tiazinha do Calvoso Quatro chips É, mano Tinha quatro chips Bagulho pra Pra cartão de memória Ixi, era Tinha bluetooth Infravermelho Os bagulho eram só chiques, mano Saudade do personal Verdade, mano Nós pegava Qualquer personal Pra mandar mensagem Era SMS Na época Não tinha nem WhatsApp, galera SMS, velho E aí a gente tinha que mandar um negócio lá E comprava, né, ô Ivan Tinha que mandar uma mensagem lá E você comprava, tipo Aí você podia mandar, tipo Cinquenta mensagens, tá ligado? Não era igual o WhatsApp Você pode mandar um milhão de mensagens, velho Aí você tinha que mandar Tipo assim Você queria conversar com alguém Você tinha que meio Isso é óbvio, tá ligado? O que você queria falar, mano Porque acabavam as mensagens, mano Como era o Augusto na escola Mano, o Augusto, velho Louco Louco Eu e o Augusto Mas era, vixi O Augusto era doido Mas o Augusto era mais de boa Ele era quieto e tal Mas nós zoava muito Nós ficava zoando os outros Ô, Débora Nós ficava tirando o salvo da galera E o Augusto com essa raizada dele aí Dá a raizada do guri Nossa O Augusto no Médio Lider Falou quando fazia a chamada E tocava a música do Luan Santana Nossa, é uma febre, né, mano É porque do Luan Santana, né, mano Você tá maluco E ainda mais de Campo Grande aí, né, Nômed? Que ele era daí, né Pô, meu celular encheu a memória De tanto SMS Que eu trocava com a Joana O cara investiu, investiu na guri E nem pegou, mano Esse é o tal do Mula Não, não acontece É a vida, meu amigo É a vida Ai, mano É, é verdade Faltou você mostrar o cavaleiro pra ela Tinha que ter mostrado o Pegasus pra ela, mano Você não mostrou o Pegasus, mano Você tinha que mostrar a patena O tamanho do Pegasus, velho Nossa, é verdade, ô, Ivan Mano Na época, velho Eu ficava com o cabelinho igual do Gustavo Lima, velho Esse Ivan foi lá da mãe E os guri ficavam me chamando de Gustavo Lima, velho Eu tinha o cabelinho igual do Gustavo Lima na época Quando ele começou Sabe o que era aquele cabelinho emo, assim, que ele tinha? O povo zoava pra caralho, velho Era o Serginho É, me chamava de Serginho do BBB, mano Nossa, que raiva que eu tinha do Augusto, mano Porque o Serginho era baitolão, né, do BBB lá E ele usava o cabelinho, assim, de franjinha, mano É, eu esgotei o só de mensagem no celular Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui foto antiga minha pra vocês Deixa eu entrar aqui no meu Facebook Vou mostrar pra vocês como eu era, mano, antigamente, mano Vocês vão ver como que eu era antigamente, mano Eu acho que eu tenho foto antiga, 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 antiga mesmo Da época eu tinha um cabelinho Cabelinho de emo Olha lá, olha lá, olha lá o cabelinho do garoto Olha lá o cabelinho do garoto Olha lá, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Lembra desse maluco aqui? Você lembra desse maluco aqui, ô Augusto? Lembra desse maluco? Esse aqui é na época de escola, esse aqui foi no Geni, ó Não, mó viadão Nessa época eu tava bem, cara Eu tava bem nessa época aqui O pai tava meio viadaso aqui Olha o macaco É, o macaco Ele tá preso Não, tava preso O macaco tava preso, mano Cadê o macaco? Cadê? Eu não sei pro macaco Aqui, ó, o caco aqui Nem posso ficar mostrando muito ele em live, mano Cadê? Deixa eu ver, cadê? Quem mais? Olha o meu cabelinho de viada Pega, mano Ah, não Esse aqui você não conhece Esse aqui foi no Murtinho, ó Sou nada Olha lá, olha o cabelinho Olha o cabelinho do Gustavo Lima Pega Fala, ó, o pai era bonito, mano Fala aí Não tinha a maior cara do Gustavo Lima da Shopee, mano? Esse aí tá casado E a pai também, quem? Ah, tocava na igreja Pá, tome Pega Pega, pega o homem Deixa eu ver umas fotos bem Lucas Neto Lucas Neto? Sai fora, não Sai fora de Lucas Neto Goste no Médio Lider Falou a gajota tá melhor É, tá melhor Gente, já tá melhor Olha o cabelinho de viada Olha, tá vendo? Meio Gustavo Nossa, essa foto ficou muito gay, né, velho? Essa foto ficou muito gay Olha a época da igreja Olha aqui o Jean Você lembra do Jean? Vocês lembram do Jean, né, Augusto? Que coisa Cabelinho doido dele Nossa, era bem, bem, bem Estranho esse meu cabelo, velho Cadê a foto minha que você tinha postado? É, eu tenho uma foto com você Pera aí, deve ter Mano, eu tinha ódio desse povo Que ficava postando foto E ficava me marcando, velho Na época Você lembra essa putaria? Esse cara que ficava me marcando, velho Nas fotos, velho Que ódio que dava Eu nem conhecia direito esse maluco Ficava me marcando as fotos, ó Tem uns bagulho que os povos ficavam me marcando Nossa, essa foto é muito antiga Aqui, ó Eu e meu irmão, mas de novo Ó, olha os bagulhos, velho Que aparecem Ué, cadê a foto, velho? Cadê a foto, Augusto? Eu e tu? Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Vou ver todas as fotos Cara, eu tenho foto com a Augusto, mano Pelo menos eu tinha Não sei aonde que eu achei aquela foto, Augusto Acho que ela não fez, velho Ó o cabelinho Olha o cabelinho Olha o cabelinho de viado, mano Ó, olha isso aqui, mano Olha isso aqui Volta a foto da turma Qual? Qual foto da turma? Aqui eu já tava morando Ó, quando eu morava em Dourados Cadê? Que foto? Aqui? Ah, verdade, mano Ó, eu, mano Nossa, tá acabado Ó o Daniel O Matheus Atier Meu irmão O Jean O... Esse aqui eu vi esse Jean Ele tá casado com um filho já O Mendonça também tá casado Quase a chapinha Sai daí, velho Caraca, mano O Jean Que é o maior cara de nó É o Dodô ali atrás O Matheus só Aparecendo uma 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 lombriga, velho Caraca, galera Bons tempos, mano Saudade dessa época, hein, velho Aqui, Rodrigo Aqui, Rodrigo, velho Vamos ver se aqui tem alguém que se... Aqui, ô, Lucas Cachorro Aqui, galera Esse daqui, ó Esse aqui que é o Lucas Cachorro Que eu falei pra vocês Esse daqui, ó Que falou que caga de pau mole Que eu consumi com o capacete dele Aqui, ó, Lucas Cachorro É esse daqui, mano Aqui, ó Esse daqui, ó Ai, velho Bons tempos, mano Bons tempos Ali, ó Pai tocava na igreja Escola de cabelo Era cabuloso, meu Meu cabelo era louco, velho Ó, aqui tava daorinho Meu cabelo, velho Ó, aqui na época do Murtinho, ó Ah, deu uma melhorada, velho Tô melhoradinha, né Fala, Marcos Vinícius Como cê tá, mano? Ó meu cabelo, velho Tudo espetadão, velho É, vai nas suas fotos Tem mais, pô Você tá vendo só as que você tá marcado Cadê? Deixa eu ver, peraí Ah, tá, álbum Será que é aqui? Nossa, verdade, mano Tem mais aqui Deixa eu ver aqui Foto de capa Foto de perfil Suas fotos Fotos com você Fazia, mano Pior que eu fazia Fazia Progressiva, velho Fazia progressiva Cadê? Eu Isso aqui é as fotos de perfil Não, não vai tá aqui Nas fotos de perfil Ó, mas ó Pega, homem Aqui já é meio atualizadão Peraí É tão feio Que demora Ó, até não carrega as fotos, velho O bicho é tão feio Que nem carrega as fotos Que quando eu morei em Dourado Ali quando eu morei em Dourado Sozinho Ó o cabelinho Ó o cabelinho Ó o cabelinho Ó o cabelinho de viado Ó, esse aqui em 2018, galera Essa foto Ó lá Ó Ó Ah, pega Pega o charme do homem Ó lá Vai em suas fotos Tá, peraí, peraí Deixa eu ver como que eu tava aqui Ó que viadão, velho Que viadão bonito Ah, essa foto aqui eu gostava, mano Dela Ó o cabelão Ó Pegou Ó o Gustavo Lima Nossa, essa aqui já é antiga 2016, velho Essa aqui é da época do canal Chulipa, velho Meu Deus Quanto mais passa, mais piora Ó, essa aqui é da época do meu canal, velho Ó como que eu era famosinho na época, ó 804 curtidas Famosinho na época do... Ó, aqui é da época do Calvoso Ah, aqui que eu acho que vai tá, ô Augusto Peraí, cadê que você falou da foto? Aqui eu tenho a foto com esse maluquinho de loirinho que você falou, Augusto Esse maluquinho é Felipe Neto Tipo isso mesmo, velho Nossa, olha isso Olha as fotos antigas pra caralho Olha eu aqui, andador de skate Nem andava de skate, velho Era só modina, sabe Meu Deus Tem uma foto que tá comparando com o Gustavo Lima Que eu não sei aonde Tá, deixa eu ver onde que tá solto lá Lula Santana Sai fora, Lula Santana Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí Ah, é doido, é É pichuruca, hein Tá, todas as fotos, aonde que você falou, Augusto? Álbuns Fotos de perfil Ver tudo Será que é aqui? Não, aqui é vídeo Aonde? Caraca, olha isso aqui da época da escola Lembra dessa coisa que tinha? Nossa, olha a qualidade que postaram, gente Olha o Luquinhas aqui, olha o Luquinhas Olha eu aqui, ó To confiscate the money Meu Deus Meu Deus Era uma trend que tinha na época, velho Cara, eu não tô achando Só tem esse daqui Fotos, álbuns Fotos de capa É, esquece álbuns Você vai clicar aí Você vai morrer Não clica Aonde? Onde que eu vou então? Ó, fãzão do Chão Ronaldo Clique em suas fotos e deixa Tá, peraí Onde que é suas fotos? Tem que vir no meu perfil aqui, peraí Tá difícil, Augusto Pera! Aonde? Eu não sei mexer com o Facebook, velho Eu não mexo com o Facebook Ah, fotos aqui Olha aí, ó Ah, suas fotos Aqui em suas fotos Ah, tá É, deve ser aqui Ah, tá Vai ser aqui mesmo Ó Deixa eu ver É, aqui mesmo, velho Caraca, eu nem sabia que eu tinha essas fotos aqui, velho Ó aqui a barba curtinha, ó Vai tá aqui Ó, pega aí, Debinha Pra você, Debinha Isso aqui, hein Ó o Jean Ó o Jean Ó o Jean, Ivan Cabecinha de cebola Olha a cabecinha dele, mano Cadê? Tem que ver se eu não tô perdendo alguma foto Junda Gabi falou seduzente ele Você viu? Ai, meu Deus Tem que apagar essa porra aqui, mano Tem que apagar essa porra Ó, ó Pega o cowboy, viado Ô, cowboy, viado Ó aqui, ó O Augusto Essa aqui é a época do povo também de escola Ó, o Felipe aqui, ó O Anderson Cadê? Tem uma foto com o Augusto, velho Eu lembro Segurei aqui, acho que era da igreja Pessoal da igreja também, ó Cara, eu fiz essa porra do cachorrinho, velho Que ódio de mim, velho Junda Gabi falou Cadê a Ale Essas horas pra olhar isso Sorte que vem o Grow Up O que é isso? O que é Grow Up? Ah, essa foto eu acho massa, velho O que é Grow Up? Ah, o pai era estiloso, velho Essa foto é 2016, mano Pô, eu era estiloso pra tirar foto, velho Só que não Essa foto eu gostava, velho Só que, ó Olha, olha esse Olha esse vaso aqui, mano Atrás Olha isso Olha isso aqui, mano Cheio de cocô ali, velho Ela ia ficar abismada Por quê? Eu era muito feio, velho Mas eu acho que eu era muito feio, antigamente Eu já me acho feio agora, velho Cadê, velho? Tá chegando as fotos, hein Tá chegando as fotos Tô sentindo Peraí, peraí Caralho Tem muita foto, velho Cadê, cadê, cadê Aqui Oh, você tava magro, hein Tá mais bonito hoje, Brindão Graças a Deus, né 2015, mano Olha aí o Augusto Olha como o Augusto era bonitão, velho Magrinho Estiloso Comia a mulher pra caramba nessa época que o Augusto, velho Fofinha essa foto, Augusto Fofinha Ele não tem nenhuma foto comigo, esse desgraçado Olha eu aqui, ó Da época do canal Chulipo, ó Pega Brinca com o pai Esse pai não era gostoso Cadê, que mais? Vamos ver Nossa Com essa daqui, Augusto Eu devia ter uns 90 aqui Você tava magro ali, velho Nossa, eu usava aparelho, ó Mano, o que que eu tirava foto com boca aberta? Vocês podem ver, velho Fala, Lucas Santos Eu cheiroso Você gostou, Lucas Santos? Ó, essa menininha aqui Bonitinha essa menininha aqui É... Só sequela, velho A barba deu uma ajudada, né, Lucão? Graças a Deus, velho Ah, mas vocês acham eu tão feio assim, sem barba? Eu sou feio sem barba, galera? É, o Augusto, Debinha Ele era bonito, velho Até ficar feio Aqui, olha o que eu achei Olha o que eu achei, Augusto Nós tava falando dela Aqui, ó Cadê o Augusto? Olha ela aí, ó A Karen Meu passado Mano, verdade, velho Não sei porque eu tô vendo isso com vocês lá Aqui o Jean, mendonça O famoso sol do meio-dia Isso que é lá em Dourados, ó Cara, nem sei porque eu tô vendo isso em live Opa, lembra dela? Essa aqui foi lá no Calvoso também à noite Lembra dela, Augusto? Como é o nome dela? Ana Ferreira, né? Acho que era a Ana A Anaconda Acho que ela gostava de mulher também Ó, olha o cabelinho de Gustavo Lima Pega, pega o cabelinho de Gustavo Lima, galera Parece um pintinho, né? Sem barba, velho Puta merda Ó, essa foto Eu gostava dessa foto, hein, mano Ó, com a 137 curtida, galera Ó, o Augusto curtiu aqui, ó Augusto Miranda É o primeiro aqui, tá vendo? O cara era meu fã, velho Essa aí eu lembro Lembra dela? Caralho, velho O cara Eu ficava tirando muito foto com boca aberta Olha aí, ó Boca aberta Aqui, ó Olha o que eu te falei Olha, esse aqui que eu tava falando, né, Augusto? Esse maluquinho drogado aqui, né? Eu acho que era ele que eu tava falando, mano Ó, vocês parem de rir da minha foto aí, seus trouxas Os filhos da manhã Olha lá, boca aberta, olha lá Ó, boca aberta Olha a cara de mongol Tem mais foto de boca aberta Aqui, ó Boca aberta, olha lá Olha esse aqui, olha esse aqui Ah, essa foto a gente tava bonitinha, pô Tava fofinha aqui, pô Ah, não era feio, velho Juna Gabi falou todo açucarado, kkkk Todo açucarado uma Tinkerbell dessa Ó, boquinha aberta, ó Louco pra chupar um quê? Cadê? Vamos ver qual mais nessa... Opa! Isso aqui é pras meninas, hein? Ai, gente, olha ali Que mais, que mais? Opa! 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 Ó o que que é, ó o que que é Pegamos! Pegamos o segredo desse dia que nós tava matando o Aula Olha como que nós era louco Virando todas, hein, Augusto? Eu posso dizer, foi 2013 Mano, 2013 Quantas anos nós tínhamos, velho? Mano Juna Gabi falou, cadê a Núbia pra ver essas fotos kkk? Mano, ia rachar Ó, 2024 Menos 2013 Caralho, que pôr de conta que eu fiz 2024 Menos 2013 11 anos atrás Menos 27 Que é a minha idade Mano, a gente tinha 16 anos, Augusto E nós tava, velho, bebendo cachaça e matando aula Tá vendo o exemplo, galera? Não sigam esse exemplo Vamos ver os comentários aqui, velho Acho que era só eu e o Augusto comentando, velho Olha lá, Amanda Ferreira Olha lá, Amanda Lembra da Amanda, Ferreira? Você lembra, né, dela? Lá rachando o bico da ginja 2016 2016? 2016, né? Caralho, velho Que doideira Ó, meu primeiro celular, velho Meu iPhone 4 Meu primeiro iPhone Você lembra dela? Barriga Verde, é? Barriga Verde Beleza, Brunão Também já vou, mano Só estamos terminando as fotos aqui Já terminou, na real Meu Deus, mano Olha isso, galera Meu Deus E não acaba Aqui, aqui a foto Comparação do Gustavo Lima Olha lá, ó Ai, meu Deus, velho Ó, ó, pai Eita, velho Pega Pega, meninas Olha isso, velho Olha isso, velho Pai, era fibrado, mano Ó Caralho, pega o homem Pique Léo Stronda, velho Mansão Tug Stronda Ó, eu e minha irmã mais velha aqui Nessa época aqui Eu acho que ele ficava com a Darlene, hein? Não vejo diferença Que isso, velho Goste no médio Ah, é? Cadê o desenho que você fez? Ah, aqui, ó O desenho que o Augusto fez, ó Pra mim, ó Verdade, eu tinha esse desenho até um tempo, hein? Gostou, né, Brunão? Gostou, né, papai? O Augusto me desenhou aqui, ó Esse aqui, ó O Augusto que fez pra mim, ó É isso, galera O que temos? Ó como que eu era cheio de espinha Olha isso aqui, ó 2013 Olha minha carinha de punheteiro pra caralho, velho Nossa Ó, eu queria mostrar meu tanquinho Pega, pega o homem Ó a TechPix, mano Ó a TechPix Meu Deus do céu Tem foto aqui que eu nem sabia que eu tinha, velho Acabou? Ó, pega o homem Pegador De novinhos Só que não Ó, ó, ó Tem a professora Pega Pega o homem Pega o homem Você é louco Perdoa nada Opa Aqui a Nádia aqui, ó Essa aqui que é a Nádia que eu tava te falando, Augusto O Ivan a gente conhece, ela Meu Deus Olha essa foto aqui, velho Tô parecendo um mosquitinho, velho Que ano que é essa foto ali? 2012 Desde pequeno, mano Acabou, galera Graças a Deus Graças a Deus Mano, quantas vezes que eu tinha aqui quando eu tirava foto com essas menininhas aqui? 2012? Que isso Na baladinha ainda Olha lá Pega Quem tira foto com uma pessoa que eu não conheço? Uma balada Só eu mesmo Que porra era essa, mano? Olha isso Era baladinha lá, guria Com um bagulho de... Que porra é essa, velho? Que que eu falei? Mano, eu tinha problema, velho 2012? Nossa Olha que não me julgue Me supere Puta que pariu Que vergonha do caralho, velho Olha isso Olha isso Equipe Toys Atacante Caralho, chega, né, galera? Tá bom já, né? Mostrei tudo no meu passado Pra vocês, vergonha alheia do caralho Nossa Eu era feio pra caralho mesmo, hein? Então vamos sair com essa foto maravilhosa aqui, ó Tira a print aí, ô... O Debinha Pra zoar ele Faz uma figurinha dele tomando cachaça Balada do Calvoso Tá parecendo mesmo, né, velho? Sempre ia chupar sorvete na sorveteria dela De quem? Da Nádia? Ela tem até hoje Você lembra dela, ô Ivan? O... O... O Anderson que tá de papinho com ela, velho Tá de rolo com ela O Anderson, amigo meu Será que ela ia rir, mano? Ela ia rachar o bico de mim, velho Ela ia rachar o bico de mim Olha aí, a musa chegou aí A musa do verão Olha aí, musa Eu era feio quando eu era mais novinho, ô musa? Ó, pega essa fotinha aqui Ai, delícia Fala, João Fala com nós, João Ó, tocador Bang Pega esse bang aí, ó Pra vocês Tomem Mano, olha essas fotos, galera Pelo amor de Deus Olha isso aqui, velho Olha o tamanho do óculos, velho Olha como as pessoas mudam Mas mudei pra melhor ou pra pior? Júlio da Gabi falou essa pose Não me engana Ó Ó, o pai estilo Mas eu tinha estilo, velho Eu podia ser feio Mas, mano Eu tinha estilo, velho Eu tinha estilo, velho Fala a verdade, galera Eu tinha estilo É Às vezes não Às vezes não O que que usa gravata com camiseta, mano? Só eu, velho Ó, outro desenho que alguns fez aqui, ó Nossa, alguns desenhavam bem mauzinho antigamente, né, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ô, louco Olha a musa, velho Desmerece pra caralho, velho Olha, ó Usar um aparelho, velho Caraca Vai dar uma nostalgia isso aqui, velho Tem foto com meu irmão aqui também Meu irmão mais novo Olha, ó Tomei ao gosto pra vocês aí Ah, essa aqui é a Ju Essa guria também é Tá com filho já Sem pai Ó Ó Ó Atleta Tá melhor, ó, Breno Obrigado, cara Deus abençoe Opa Opa 2015 Ó o pai Com duas Ai, gente Caralho Mano, agora eu vou contar um bagulho só entre nós aqui Que tem poucas pessoas na live Mano Eu vou contar Olha como que eu era filha da puta Eu tava de rolo com essa menina Eu tava de rolo com essa menina Aí depois eu comecei a rolo com essa menina Depois essa menina descobriu que eu tava com rolo com essa menina E aí as duas eram amigas e uma contou pra outra e fudeu, velho Aconteceu isso, velho Juro por Deus, velho E era da igreja ainda, velho Pra você ver Eu era filha da puta, velho Por isso que eu pago Pago pra caralho hoje em dia Ai, mano Olha a luvinha Olha quando eu treinava aqui Eu fazia academia Olha a luvinha de viado, ó Chico Moedas Eu tentei Chico Moedas, velho Nossa, olha a carinha pelada, velho Ah, vocês não tão vendo a setinha, né, velho Eu tava apontando Vocês não sabiam Pra que guri eu tava apontando Mas é isso Vocês entenderam a história Chamou mesmo, Vitinho Pior que chamou, velho Vixe, mano Deu mó rolo Eu tocava na igreja Elas falaram pro pastor Que eu tava Tava iludindo as duas lá Tentando ficar com uma E tentando ficar com outra Nossa, deu um rolo do caralho Eu era muito louco, velho Nessa época eu era muito louco Olha isso Olha essa carinha de viado Zê, tira da igreja Nossa, era massa, velho Nossa, bons tempos, velho Pra que que servem esses quadrinhos verdes? Que quadrinho verde? Ah, eu também não sei, João Acho que é pra você voltar, mano Na live Queima muito? Ainda bem que era da igreja E fazia essas coisas Cara, eu já fiz muita coisa errada Já Já fiz muita coisa errada Já, moça Hoje em dia eu tô pagando Tudo que a gente faz, a gente paga Ah, pega essa foto aqui Quem que é Luan Santana Perto do Duckzão Toma Não, claro que eu posso subir Isso aí antigamente, musa Hoje eu já paguei meus pecados Já, entendeu? Hoje, graças a Deus Já paguei meus pecados Meus pecados Ó, pega o homem, velho Trajado 2016, tá? 2016 E aí, mostra uma foto de vocês 2016 aí, pra ver Ah, esse aqui foi tocando Lá no Murtinho Esse aqui foi tocando Lá na escola Na escola, lá no Murtinho Foi massa o dia aqui, velho Na moral, foi massa O pai tava trajado Ó, pega o Gustavo Liso Essa fotinha aqui Nossa, eu lembro essa foto Meu pai tinha uma Hilux, velho Nossa, eu ficava tirando foto Dentro da Hilux direto Ah, esse aqui é meu irmão mais novo, galera É... Vamos ver Ó, essa menina aqui Era do Murtinho também Ó, o pai tava bonitão Aqui, ó O pai tava bonitão Trajadão naqueles biques Meus faças antigas Eu paguei Aqui veio tudo Então, muso Eu não tenho vergonha das minhas, né? Senhorita Ó, é feio, mas... Eu era... Eu me arrumava bem, pelo menos Muito mangá do Naruto, Augusto Porque raspei a cabeça naquela época, velho Você tava igual o Gian aqui, ó, Ivan Nessa época Ó, ó o cabelinho Nossa, só securo, ó Cara, tinha uma foto Que eu tava só de cavanhaque Queria achar essa foto, velho Só de cavanhaque Vocês iam rir pra caramba Mas até que ficou da hora De que época isso aqui? 2018 Ó, aqui a barbinha curta Nossa, olha... Olha o tamanho desse cabelo Parece aqueles... Como não, daqueles... Daqueles pássaros Lucas Santos falou O cara em galã É nada, velho Essa foto aqui eu acho legalzinha Minha barba tava curta Aí foi indo, galera Foi indo Aqui eu tinha cortado meu cabelo curto Também tava em dourados Morando em dourados Ajuda Gabi falou Olha o Zeca Urubu O Zeca Urubu Essa camisa aqui eu achei linda E não comprei ela Eu usei ela Tirei foto com ela E não comprei Nossa, eu tava bonito Aqui nessa época, galera Eu acho que aqui foi o meu auge Assim, vamos dizer assim Que eu tava... Mano, eu tava bonitinho aqui, velho 2019 2012, 2019 Eu tava melhorzinho, assim Eu acho que foi meu auge, assim Eu tava me sentindo bonito Pelo menos Tava bem cuidado Eu fazia academia também, ó Ó, meu rosto era fininho Apesar que eu tô voltando Me cuidar de novo, né, galera Então... Aí, ó Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pra quem saiu lá de baixo, né Isso aqui é em São Paulo Quando eu fiz o curso de fotografia O cara dele Esse vai ser Meu melhor vigariz Exatamente Isso aqui foi no curso Em São Paulo De fotografia Aí comecei a fotografar Aí fazendo essas fotinhas aqui Epa Essa fotinha aqui, ó É, cara Isso aí, galera Chega, né Já mostrei muito O meu passado Pra vocês, mano Chega, pessoal Nossa, até escureceu Eita, o que aconteceu No meu mercado? Faliu? Ai, tomei um susto Eu achei que tinha falido Bem vibe heterotope O quê? Hoje? Hoje ou antigamente? Não, sou heterotope não Deus me livre Já fui muito babacão Nunca ao ponto de ser um heterotope Mas eu já fui bem bestão Assim, muito galinhazão Que brotava, tava tacando Mas isso aí é antigamente Passado Os gêmeos Caraca, que gêmeos? Lá ele, meus ovo Galera, vamos lá então É, da casa de papel Exatamente o gão Da hora, né E aí, gostaram então, galera? O que vocês viram? Seus olhos sangraram E agora o pai tá como? Tá aqui, ó Tá feio pra caralho Cada vez eu me sinto mais feio Que eu vou ficando mais velho Né? Você tinha maior jeito De ser gay Enrustido, velho Hoje tá hétero Que isso, cara? Que isso, amigo? Que isso, Augusto? E você então, seu baitola? Aquela vez você fez as luzes lá Foi nessa época A menina tá tomando cerveja aí É, vi pouco Mas foi suficiente Pra querer desviar Ai, meus olhos Tão queimando Já, já chegamos É, irmão Não dá uma tristeza, mano? Cê é louco, velho Agora vendo isso daí Também dá uma Sei lá, dá uma perda No coração, galera Cê vê, passa rápido Pra caralho, velho Tô com 27 anos Quase 30 anos, mano Tá maluco Cê é louco, velho Eu descobri com a Com a Com o cenário em casa, velho Luz era cara Nossa, cê tá maluco Tinha carinha de que queimava Que, mano, cê é louco Queimava não, é doida Sempre gostei de mulher Graças a Deus, velho Galera, vou lá então Obrigado a todo mundo Pela força Um beijo pra vocês Espero que vocês se divertiram aí Vendo meu passado aí Se divertiram com a livezinha Obrigado a todo mundo Que ajudou nos presentinhos também Deus abençoe vocês Galera que seguiu nova Galera que ajudou no like Todo mundo ficou aí até agora Galera que deixou aberto Lá na vermelhinha também Deu aquela força Agradeço demais, galera Devei um choque depois dessa Esse ano eu faço 24 Depois dos 18 Depois dos 18 Tempo voa Lucas Santos falou Valeu, seu cheiroso Olha, 24 aninha Musa, hein, galera 24 aninha Tá nova, Musa Aproveita aí Que você tá nova De boas Aproveita que você tá nova E vem cá Te dá um beijo Ai, que delícia Ele fez de novo Brincadeira Falou, gurizada Tamo junto Teu passado te condena Meu passado é fome Meu passado é complicado É, 24 me dá É, 24 me dá É, tua idade Só obrigado pela força Valeu, falou Beijo Tamo junto, gurizada E valeu, galera do YouTube Valeu aí, Augusto Seu charoso Charoso Seroso Safado Falou, Ivanzeiro Tamo junto, gurizada Fiquem com Deus É nóis Valeu Beijo Tola gripsa Realize Tola 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 Amém. 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 Amém.